Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, hoje é quinta-feira, dia 24 de junho de 2021 e estamos aqui para a nossa live de quinta tradicional, meu nome é Arthur, sou analista de valores imobiliários e esse aqui é o meu canal para quem quer aprender mais sobre análise de empresas, conforme prometido depois uma live raiz na terça, uma live pesada de 3 horas, vamos fazer uma mais leve um pouco na quinta tem público de todos os gostos aqui no canal, tem gente que gosta de ficar horas e horas não ouvindo falar e tem gente que nem tanto, então vamos experimentar um pouco esse período que não tem resultado ou melhor, entre a divulgação de resultados do trimestre, é um bom momento para a gente fazer coisas diferentes então a proposta hoje é justamente essa, dá uma olhada no que tem, se é legal ver notícias que tipo de notícia é importante para a gente acompanhar, que tipo que não é, que só vai te atrapalhar então acho que é uma boa aí para a gente falar sobre isso hoje, beleza? Então boa noite, quem já tinha chegado aí, Fabrício, Arthur, Bruno, Guilherme, Paulo, Pedro está cada vez mais difícil falar o nome de todo mundo né, antes de começar já tem muita gente aí trocando uma ideia, já está aí o chat na tela, eu já deixei o cabelão solto dependendo do dia, me incomoda muito ficar com ele preso né, porque como eu trabalho agora todo mundo trabalha de máscara né, mas eu trabalho mais ainda no laboratório, então não dá para ficar com o cabelo assim, eu tenho que trocar de máscara quando eu entro no laboratório e tal, o trabalho dele preso, aí tem dia que incomoda ficar muito tempo com ele preso, porque sei lá, eu fico com dor de cabeça, não sei se eu não faço direito, enfim, vou deixar ele solto hoje, a gente prender aqui incomoda um pouco, eu solto ele de vez, fica um pouco melhor, eu estou com uma iluminação nova em casa, nada próprio para o vídeo tá, foi, as luzes de casa queimaram mesmo, mas eu achei meio estranho, parece que está meio claro demais esse lado aqui tá bom, esse nem tanto, vou tentar fazer uns ajustes aí depois, mas é basicamente é isso Bernardo, não é muito diferente, mas tem umas coisas interessantes para ver assim, rapar o cabelo, vou cortar, vou cortar, por enquanto tá bom, já tá meio compridinho já, se deixar aqui para frente, mas daqui a pouco já tá compridinho já, deixa a pessoa passar o engasgo, vamos lá, a ideia é não fazer uma live tão longa hoje né, para agradar outros públicos, então como tá aí no texto né, no título do vídeo, enfim, para quem é acostumado aí já no buy and hold, muito tempo já tá escolado, já sabe que ficar vendo notícia todo dia, enfim, só traz, não traz nenhum benefício prático, por quê? Porque a grande vantagem de você investir por longo prazo, mas sendo sócio de empresas e não se preocupar tanto com o valor imobiliário dos títulos, é justamente você gastar um tempo menor no acompanhamento né, o cara que fica ali treinando e tal, ele abre cotação no início do pregão e fica de olho o dia inteiro, então o cara não consegue se concentrar no trabalho né, eu tô cheio de médico que no intervalo das consultas fica olhando, enfim, cada um faz o que achar melhor, mas eu tô aqui para mostrar um outro caminho né, um caminho de muita tranquilidade que você acompanha apenas o tempo que você julgar necessário né, tem gente que acaba gostando, como eu por exemplo, acabei gostando de acompanhar as empresas, acabei me dedicando cada vez mais, mas se você quiser fazer algo bem simples, tem espaço também, dá para gastar muito pouco tempo e ter uma boa carteira de qualidade, então a ideia é essa, você ficar, ou abrir um site qualquer e sair dos mais batidos, você vai acompanhando notícia, vai justamente ao contrário dessa filosofia, porque a maior parte não tem nada de muito interessante assim, para o mercado né, então vamos até já começar a ver de exemplo, essa aqui eu não tinha visto ainda, das Casas Bahia, novos dados do EBIT que mudam o jogo do e-commerce, vamos ver se tem uma coisa boa, assim, EBIT e uma pesquisa né, eu achando que era um indicador contábil, ah, e-commerce é 10% maior que ele estimava, então esse é o tipo de coisa que é, que é assim, não te agrega nada no curto prazo, o Fábio tem uma frase muito boa para esse tipo de coisa que é o ruído né, você tem que filtrar o que é ruído do que realmente interessa, então assim, até me chamou atenção por ter EBIT no título, aí eu abri e não tem nada de bom, ah, o mercado brasileiro de e-commerce é 10% maior do que se estimava, qual é a diferença prática para a nossa análise de empresa, porque, assim, se você analisa qualquer uma dessas né, via varejo, Casas Bahia, Ponto Frio, Magazine Luiza, tem várias delas, tem vídeo aqui no canal, quem quiser, principalmente Magazine Luiza via varejo, não, mas tem vídeo das americanas, enfim, só procurar lá, opa, estava nesse aqui, já vemos o outro, o que vai adiantar para você saber que o mercado é 10% maior, é muito pouco, né, você está acompanhando ali a evolução dos resultados da empresa, né, quanto ela está crescendo e tal, não é um negócio assim que vai mudar a sua vida, né, tá aí eles falando, que vai, implicação relevante para o entendimento, é, isso aí é irrelevante, mês que vem pode estar diferente, pode estar mais, pode estar menos, durma-se com um barulho desse, ah, tem aqui, aqui eles já estão comentando do número do share já, né, enfim, ou seja, você acompanha o resultado de cada empresa, e é uma notícia dessa, não adianta muito, mas uma aqui, só para o JHSF, que eu fiz um vídeo aí, é, recentemente, eu falei dela recentemente, né, não era um vídeo exclusivo, aqui ó, no começo do ano, ela consegue ser uma das poucas empresas de construção civil que eu não gosto, vou voltar aqui, vai operar voos internacionais, ação decola, mas você que acompanha a empresa, enfim, que já viu, o que que você já sabe aqui, que aquela operação do aeroporto lá era irrelevante para o JHSF, né, era muito pouco o resultado, o JHSF ainda vem em boa parte do resultado da incorporação imobiliária, os shoppings mais ou menos ali, mas essa parte do avião, do aeroporto, que todo mundo fala, todo mundo fala, acrescenta muito pouco, né, vamos botar a prova isso aí, JHSF aí, vê se não estou falando nenhuma bobagem, então, qualquer dúvida a gente vem direto na fonte, e busca informação, peraí, assistente da Google, não quero, operação dos shoppings, que é inclusive o que está pesando, aeroporto, blá blá blá, que lindo, mas aí você vai ver, aqui não, né, resultado por segmento, aqui é o que interessa, né, a gente vê o que, em termos de EBITDA, vai, é resultado operacional, pode ver outra métrica, mas, não é, esse aqui, excluindo depreciação e amortização é irrelevante, o que pesa mesmo que entra no resultado é incorporação, o resto, ó, o que vem dos aluguéis e tal, o aeroporto é absolutamente irrelevante para a empresa, é um milhão de duzentos milhões de EBITDA, então, você vê uma notícia dessa, né, ah, vai operar voos internacionais, tudo bem e tal, vai aumentar lá a procura, ação decola, né, quem olha o mínimo da empresa, conhece o mínimo, sabe, tem dito investidores, vê grande potencial para o negócio, a sinergia, tudo bem, tem sinergia dos outros ativos, né, que eles construírem em volta lá e tal, mas, assim, nada de importante, agora, o meio de comunicação aqui, ele tem que sobreviver, ele ganha dinheiro dando notícias, então, circular, tudo vira notícia, o que o Buffett acha sobre filantropia, o que isso aqui importa para você de investimento, zero, claro, se você se interessa pela biografia do Buffett, quer saber mais filantropia, tudo bem, mas para investimento mesmo, zero, ah, Buffett já dou metade da fortuna, de novo, zero, fundo do BTG compra um CDF, ah, enfim, de private equity, o que interessa aqui para o mercado acionado, mercado de empresas abertas, nada, mais, ETF de Bitcoin, nada, enfim, um evento qualquer, aí tem um conteúdo patrocinado, tudo isso aqui é patrocinado, né, então, assim, se você fizer um filtro criterioso mesmo, não vai ter nada que interesse, assim, que vai valer a pena você gastar o tempo, né, aí tem uma boa de day trade, mas até aqui que tem umas notícias boas, para falar a verdade, né, por pior que seja o nome, mas aqui tem alguma coisa do Nubank, que ainda não tem capital aberto, mas tem da Pets, aí o Izebai, enfim, mas esse da Pets pode ser outra coisa que estava bombando aí, que o pessoal comentando, né, da Anitta entrando no conselho de administração do Nubank, mas uma notícia que não acrescenta nada, né, enfim, hoje, o que é legal é essa tendência de mercado de estar incorporando os influenciadores, até essa questão da Pets, ela tem a ver com isso, então, hoje, quem tem seguidor, quem, as pessoas param para escutar, para ler um post, para curtir uma foto, acaba que tem valor na sociedade, né, então, essas pessoas já faz um tempo, vão lá, estão ganhando muito dinheiro, porque usa determinada roupa, vai para determinado lugar, então, né, o mercado, ele está mudando um pouco o poder de influência, né, hoje é a influência mais difusa, antes, se você não fazia marketing na TV, você não tinha um alcance de longo prazo, né, porque os outros meios de comunicação tinham sua importância, mas, sei lá, tinha jornal, revista e acabou, né, então, o marketing era uma coisa para a empresa que tinha grana, hoje, você pode fazer o marketing pulverizado em redes sociais, por influenciadores, marketing orgânico, enfim, né, ampliou bastante o mercado, então, quem produz hoje conteúdo, quem é influenciador, enfim, chamem como quiser, passa a ter um valor econômico, né, as empresas estão de olho, esse exemplo da Pets é um belo exemplo disso, né, então, esse cansei de ser gato era meio que um perfil, né, uma plataforma de conteúdos, tipo eu aqui, né, tem um conteúdo, tem um canal no YouTube, tem um perfil no Instagram, tem um canal lá no Telegram, cada um de um jeito, ultimamente não tenho tempo para fazer nada além dos vídeos, mas, enfim, então, né, vamos supor que seja algo do tipo, a Pets comprou para quê? Para associar esse conteúdo produzido à marca Pets, então, a gente vê o quanto está sendo valorizado isso, né, e você vê, não é nem tão grande assim, né, um milhão de seguidores, claro, não é grande, mas tem coisas maiores aí, né, no mercado, podcast, legal, então, isso aqui é interessante, qual a outra notícia recente, que chamou atenção, pelo menos do meu círculo, né, a aquisição do Jovem Nerd lá pela pela Magazine Luiza, né, algo que a princípio causou até uma certa estranheza, porque, né, que será que o Jovem Nerd tem a ver com a Magazine Luiza, mas está nesse lance aí de você ter sinergia, né, você, enfim, é quem, hoje, antigamente, não estou conseguindo explicar bem, mas antigamente você assistia o que na televisão? O que passava no canal, muito antigamente aberto, depois aí teve uma revolução dos canais fechados, mas, assim, era limitado a quem tinha aquele espaço de exposição, hoje não, hoje é limitado, você abre o YouTube aqui, procura o que você quiser, vai ter alguém falando, e você tem esses influenciadores aqui, tem um público gigantesco, né, então se associar a eles, não achei aqui a notícia do, da compra do Jovem Nerd pela Magazine Luiza, né, vai nesse caminho, de você associar essa distribuição, é um canal de distribuição importante, então bem interessante essa notícia da Pets, né, financeiramente, enfim, né, provavelmente não vai ter impacto de curto prazo, mas é uma construção, né, com certeza uma construção legal. Então, voltando à lógica, e fiz uma pausa pra notícia da Pets, que é a primeira, que de fato é relevante aí na história, assim, e a grande parte aqui não vai te ajudar em nada, nada de muito interessante, umas a gente até olhou ali, né, até atrapalha mais do que, nossa, o Wiz fazendo joint venture com BRB, meu Deus, coitada da Wiz. mais BuzzFeed fazendo um SPAC, vocês sabem o que é SPAC? S-P-A-C? Bem interessante isso aqui, eu dei uma entrevista pra um canal aí, qualquer um digital, que pelo visto não deve nem ter saído, porque eu não fiquei sabendo. mas SPAC é um negócio que tá na modinha, no exterior. É uma sociedade de propósito específico, vai, é uma tradução livre. Special Purpose Acquisition Company. Ou seja, resumindo, funciona assim, você faz um IPO, mas você não faz a IPO de uma empresa, você levanta capital pra um futuro investimento, vai, vamos dizer assim, não é uma empresa de fachada, né, é um pouco exagerado. Mas é o seguinte, eu chego aqui pra vocês, falo, ó galera, vou levantar aqui, vou abrir uma SPAC, né, e vou vender tantas ações a tantos dólares, né, no exterior, principalmente, porque eu vou pegar essa grana aí e depois vou investir em alguém, aí, sei lá, um assunto que interessa vocês, deixa eu voltar aqui, ver as perguntas. Né, sei lá, o que que interessa aí pra vocês, tal, mesmo estoque, ver se tem uma coisa boa. Né, o Alex tá falando SPAC e IPO de coisa nenhuma. Não, assim, o veículo em si, eu não acho de todo ruim, tá, voltando no meu exemplo lá, vamos supor, uma coisa que eu já falei aí, os investimentos em cannabis, medicinal, por favor, não recreativo, medicinal. Então, eu levanto de vocês, falo, ó, vou abrir uma SPAC aí, as VID, limitar, tem um nome lá pra, pra estrutura empresarial, vou levantar aí ações com vocês, vocês entram no IPO, é uma espécie de IPO, o dinheiro eu vou pegar e vou comprar alguém que tá trabalhando com cannabis medicinal, então é isso, você faz o IPO da SPAC e ela não é uma empresa operacional, é quase um fundo que vai investir em alguém, então é um veículo curioso, o problema é que isso abre brecha pra muita mutreta, né, não é uma treta, mas abre brecha pra muitos negócios ruins, né, então ela é só uma ferramenta, é só uma estrutura, mas a chance de dar ruim se não for um negócio muito amarrado é muito grande, né, enfim, continuando, mais coisa que não interessa muito aí, a XP comprando Jive, CSN, startup de grafeno, nada muito relevante, né, Blue Collar Blue, vamos ver isso aqui, parece legal, McDonald's, trabalhadores da indústria, Blue Collar, sabe qual é a diferença de White Collar pra Blue Collar? White Collar seriam os executivos, setor financeiro, pessoal meio endinheirado e tal, que trabalha de camisa, né, por isso White Collar, e Blue Collar é o operário, o trabalhador, porque tem os macacões lá, o símbolo é o macacão lá, do mecânico, das montadoras e tal, por isso que virou sinônimo, né, colarinho branco, White Collar é justamente, virou sinônimo pra trabalhador do mercado financeiro, corporativo e tal, e Blue Collar é pro trabalhadorzão. Vamos lá, declínio da classe média, fábricas pagavam muito melhor, em Michigan, hotéis têm conseguido contratar funcionários, fabricantes de peças automotivas, alguns funcionários foram do setor de hospitalidade, migração pro setor de serviço, né, 40% maior que no varejo, o setor de serviços crescendo, indústria tá perdendo espaço como empregadora, tá, enfim, você vê uma ou outra notícia dessa aqui, ok, você vai agregando ali, né, no teu banco de conhecimento, também não é nada fundamental, assim, que, do ponto de vista prático. Então, o ponto chave aqui, da história toda, né, não vamos ler o certo, aqui tem uma notícia boa, que nos interessa, né, de uma empresa educacional, né, que tem vários vídeos no canal, aí, Dux, né, quem quiser ir, tem muita gente nova no canal, usem o mecanismo de busca, tem muito vídeo pra trás, que continua bom, né, continua recente, esse nem tanto, mas os outros sim, ela fez uma aquisição interessante, que é dessa empresa aqui, que é concursos, que não é, assim, um resultado financeiro que vai entrar na empresa, mas é o tipo daquela aquisição bolt-on, né, pra ela, empresa pegar, é, know-how, é uma plataforma digital de conteúdo, né, tem tudo a ver com o que a Edux, ia falar, está se, tá pensando em fazer, então, essa é uma aquisição interessante, assim, agora, o ponto que eu ia chegar antes de ler essa, a notícia da Edux, é que, essas notícias que são relevantes, essa da Edux, a do, a do, qual que a gente viu lá, mais ou menos, da Pets, que ainda salvaria, todas elas, praticamente, você vai achar no site, de relação de investidores na empresa, né, então, essa aqui, é uma fonte de notícias boas, sobre as suas empresas, ou a empresa que você está estudando, que você quer acompanhar, porque aqui, a empresa, ela vai divulgar exatamente, o que ela acha que é importante, né, enfim, tem coisas que ela é obrigada, a divulgar, tem as normas lá, mas, aqui, você vai achar o que é relevante, então, os sites de relação de investidores, eles têm, geralmente, a mesma carinha, para quem é novo aí, toda empresa tem, basicamente, né, as principais, as que interessam, vão ter, só você vir no Google, não sei se vocês viram, mas, digita o nome da empresa, que você quer, e RI do lado, né, o primeiro, o resultado, os primeiros, vão ser, o site de relações com investidores na empresa, onde vai ter tudo que você precisa, saber sobre a empresa, se for no exterior, você troca o RI, por Investors Relations, e aí, vai aparecer, aqui, no caso, do site da Pets, em inglês, né, a gente quer ver em português, então, aqui, tem tudo que você precisa, analisar a empresa, né, apresentação, demonstrativo contábil, inclusive, as notícias, que você vai achar, ou aqui, em documento, CDF, CVM, não, mas, geralmente, está em fatos relevantes, coisas do tipo, cadê, central de resultados, analista, eventos, vamos ver aqui, no documento, você vê, é, vai estar aqui, agrupado, então, tem duas abas importantes, geralmente, comunicados ao mercado, então, a aquisição, lá, da Cansei de Segato, está justamente aqui, e, inclusive, eles fizeram a apresentação, né, então, a própria empresa, ela vai lá, e, e dá a notícia, geralmente, a notícia que você vê aqui, é, os caras replicando, o que a própria empresa, divulgou, tá, dificilmente, tem alguma coisa nova, então, você abre aqui, eles contaram uma breve história, na verdade, tem mais informação aqui, que na notícia, ah, o que criou, o podcast, dá um link, aí, eles vão dizer, mais ou menos, o que eles esperam, o ecossistema Pets, fortaleza o nosso posicionamento, de liderança no setor, blá, blá, produção de conteúdo, curadoria, esse foi o ponto que eu destaquei, isso aqui, no futuro, a gente vai caminhar muito para isso, para as empresas se alinharem, ou influenciador, ou produtor de conteúdo, dos assuntos que eles têm interesse, né, em vender, em lucrar, né, então, isso aí vai acontecer cada vez mais, bem interessante, maior interação com o público, momentos de não compra, legal também, né, você criar uma relação com o teu consumidor, e não apenas ser, né, uma loja, vender o produto, design de produtos exclusivos, tal, audiência qualificada, então, é bem interessante esse tipo de aquisição, tá, não vai dar muito lucro logo de cara, mas, você vai construindo empresa devagar, né, visão estratégica e tal, tem mais informação aqui do que tinha, no site, inclusive, eles fizeram uma apresentação, depois a gente procura lá, tá, e além dos avisos aos acionistas, né, às vezes tem aqui fatos relevantes, vai depender da empresa, a PETS pelo visto, coloca tudo aqui em comunicado, tem aviso ao mercado, que é mais coisa, né, corporativa, e o comunicados, que são os, né, os fatos, na verdade ainda tem a aba fato relevante, que não tinha saído nenhum, então, nessas daqui, tem mais ou menos tudo que você precisa saber, na verdade, a maior parte das coisas aqui, são irrelevantes também, então, esses comunicados aqui de participação, isso aqui é uma regulação, a empresa é obrigada a informar, quando um acionista, é, ou passa de 5%, ou, ou tinha 5% e diminuiu, né, ou seja, aqui no caso, o Itaú, ele vendeu, reduziu sua participação, ficou em 4,5, ou seja, o Itaú tinha, mais de 5% da empresa, e vendeu um pouquinho, agora tem 4,5, tá, isso aqui, né, por favor, vocês não precisam ficar acompanhando, é totalmente irrelevante, tá, porque vai ter gente comprando, vai ter gente vendendo, o pessoal ainda acha, né, não, tem gente comprando, então, quer dizer que é bom, não, o cara comprou, e alguém vendeu pra ele, né, ó, esse fundo aqui, vendeu todas as ações, e não tem um valor, mas é fácil de saber, né, é só pegar o número de ações, e ver o quanto estava, então, esse tipo de notícia é relevante também, mas ele tem as aquisições, enfim, aqui também, é, não tem nada de importante, o que interessa mesmo, vai estar aqui nos sites de RIM, bom, então, nesses sites, é, de, de notícia, é uma outra detalhe, assim, que vai ser legal, né, que vai, a gente não viu nada até agora, fora essas interessantes, né, aquela reportagem do McDonald's, enfim, falava um pouco sobre economia, macroeconomia americana, nada demais, modelo de vendas, escravidão, se eu se interessar por escravidão, é legal, mas não tem nada a ver com o mercado, tá, direito populista, política, quem vai comprar, voltorantim, nada de interessante, é, eu vou falar sobre Hermes Pardini, vamos ver lá, o que que tem, ó, os Quantistudio, é o trabalho com esse equipamento aqui, todo dia, esse é o antigo, esse aqui é o novo, ah, laboratórios Paulo ZV, dos 127 milhões, não é tanta coisa, né, vamos ver aqui, Hermes Pardini, fala, roquezeira, que tá lá na Twitch, acompanhando a live, vamos voltar aqui, voltar aqui, tá, Hermes Pardini, só ver o tamanho dela, você tem, milim, ponto seis de receita, aí a gente volta aqui e vê, fez uma compra de 127 milhões, você vê que não é uma compra grande, para o tamanho da empresa, né, você vê que, enfim, em termos de dívida aqui, não vai mudar muito, é, geralmente aqui, ó, aqui até tem o dado de faturamento, né, 80 milhões de faturamento, vai saber quanto que tem de margem, isso aí, né, mas você vê que, é, enfim, a empresa vale quanto, perde 2.8 bi, é uma aquisição até que não é irrelevante, não, mas não é nada que vai mudar, a realidade da empresa, eu vejo muito comum isso aí, as pessoas tendem a sobre reagir, algumas dessas notícias, principalmente de compra, né, direto, o pessoal tá perguntando, ah, fulano comprou isso, comprou aquilo, esse tipo de aquisição, dá um impacto financeiro muito pequeno, no resultado da empresa, então você tem que ter uma noção, se aquilo é, é transformador para a empresa ou não, tá, sempre que vocês virem notícias, de aquisição, de investimento, é, né, você tem que ter uma noção, se aquilo é relevante ou não, o campeão de todos, é a história da Piraquê lá, com a Amy Dias Branco, que, para o bem e para o mal, né, na época, o pessoal achou que, né, agora, a Amy Dias Branco vai decolar, vamos ver se eles falam aqui, quanto foi, qual era o resultado financeiro, quanto hoje, né, que a empresa está com um pouco de dificuldade, muita gente vem, ah, não foi uma boa aquisição, a grande verdade, o que que está assim, é que era uma aquisição, que não ia mudar tanto assim, a vida da Amy Dias, né, eles compraram por 1,5 bi, tá, ela já na época que, não, essa é a família, né, vamos só ver mais ou menos, não vai dar para ver o valor de mercado, né, hoje ela vale uns 10 bi, ela caiu bastante, então, devia estar valendo mais, esses 10 bi, vai, esses 13, não é o valor dela, é, o valor, era o valor da empresa na época, você vê, eles compraram um negócio que representava 10% do valor do mercado deles, e faturava 717 milhões, quanto foi, quando? Janeiro de 2018, em 2018, a Amy Dias faturava, né, esse nome de receita, 5,5 bi, uns 700 milhões, é pouco mais, né, de 10%, uns 15%, da receita da empresa, não precisa nem pensar em margem, nada, o que que você depreende disso? Ah, uma aquisição interessante, igual aquela que eu falei da Pants, mas não ia mudar a Amy Dias, uau, agora a Amy Dias vai alavancar e tal, é uma aquisição, ela ia aumentar mais ou menos 10%, o valor do mercado, ou na receita 15%, cara, isso aí a empresa cresce organicamente em um ano, no ano seguinte foi para 6 bi, 6,6 bi, então sim, tudo bem, não estou dizendo que foi uma aquisição ruim, mas era uma aquisição que não ia mudar muito o resultado financeiro da empresa, e aí tanto no momento, o pessoal foi com uma expectativa altíssima, nossa, comprou o Peraquê, agora, vai entrar no Sudeste e tal, quanto hoje, que ela está com dificuldade, falar, ah, foi uma compra ruim, não deu muito certo, na verdade, nem era fantástico na época, nem foi ruim, nem está ruim hoje, simplesmente, era uma empresa pequena, perto do que ela representa, então vocês têm que ter essa noção de ordem, de grandeza, não precisa fazer conta na ponta do lápis e tal, não tem uma noção de grandeza, por exemplo, uma notícia recente aqui, até aproveitando que a PetroRio está na capa aqui, vamos lá no site da PetroRio, e ver uma notícia recente dela, sobre aquisição, na verdade, foi a conclusão, quando que saiu a, você vê aqui, eles já colocam até um, não, não é isso que eu quero, eu quero todas as notícias, ele está aqui, aqui eu sei que está, não sei se tem um lugar mais fácil, comunicados e fatos relevantes, vai ter o que a gente precisa saber, as operacionais, furação em polvo, quando que foi o arrobo, foi aqui, essa é outra notícia de aquisição, mas aqui no caso, para a PetroRio, isso aqui fazia toda a diferença, porque nessa época, em março de 2021, a empresa estava produzindo, vamos aproveitar e ver aqui até, quantos mil barris, ela estava produzindo em março, cadê, ah, abriu, dá no mesmo, tem tudo aqui, ela estava produzindo, uns 30 mil barris, pouco menos, pouco mais, uma coisa assim, 30 mil barris de petróleo, essa aquisição de barro, a companhia estimou, que poderá superar, os 40 mil barris por dia, então, olha a diferença de magnitude, tudo bem, né, que isso aqui é 100% do campo, eles começaram comprando 28%, agora eles já tem, ah, na verdade, isso é a notícia da segunda parcela, né, eles já tinham um tanto, hoje eles têm 60%, eles vão acabar comprando isso aí 100%, mas assim, eles estão falando, ó, nós compramos um ativo, que vai produzir mais petróleo, do que a gente produz hoje, uma companhia vai dobrar de tamanho, também, claro, não, literalmente, não exatamente, né, porque até chegar lá, essa aquisição, começar a produzir, 2023, 2024, a petróleo vai crescer, de outras formas também, mas era um negócio que, do dia para a noite, dobrou a capacidade de produção da empresa, né, previsão para produzir no futuro, então, você tem que ter noção, que isso aqui, é um fato bem importante, né, imagina, se a M Dias chegasse, cadê a notícia da M Dias? Ah, a M Dias comprou outra empresa, que tem lá, 5 bi de receita, né, seria, né, muito importante, você está comprando alguém, que ia dobrar a tua receita, né, tua produção aqui, né, que a gente está usando produção, como sinônimo de receita, então, ó, deixa eu só ver, quando foi a primeira oferta de Barru, foi ano passado? Eu achava que tinha sido esse ano, não, vamos pegar esse dia mesmo aqui, 4 de março, né, 2 dias antes do meu aniversário, presente de aniversário, cadê? Ah, 28%, é, então tá, nesse dia ela ganhou 1 terço desse, desse campo aqui, né, ela ganhou ou não, ela comprou, ah, cadê? Vamos ver o que que aconteceu nesse dia com a empresa, né, foi quando? 4 de maio? Março, desculpa, março dia 3, 4, foi um dia de alto, né, nada, né, digno de nota, né, enquanto a gente viu aqui, a JHSF subindo, breaking news, a JHSF subindo 6%, a ação decola, né, com um resultado absolutamente irrelevante, que a gente viu financeiramente, aqui, que foi algo, não vou dizer transformacional, mas algo muito importante para a empresa, né, adquirir uma produção lá, que vai aumentar muito a capacidade dela, muito, é um dia normal de mercado, teve uma alta lá, mas nada de destaque, os outros dias ficou ali rondando ao longo disso, então assim, é, vocês tem que ter essa noção do que é importante, do que é ruído, filtrar o que é ruído, e separar o que é importante nessa empresa, então na mídia em geral, a maior parte das coisas vão ser ruído, porque a mídia, não é que esteja errado, mas ela quer volume, é que as pessoas leiam, né, ela não tem compromisso em só te passar o que é fundamental, isso aí é responsabilidade sua, você vai ter que olhar aqui e ver, e assim, para quem está começando, isso é muito cruel, porque quem está começando, geralmente não tem essa experiência, assim, de filtrar o que é importante, o que não é, né, então eu estou tentando aí, dar umas dicas já para vocês, diminuir um pouco a ansiedade, não ficar importando tanto para notícias, né, para um IPO, David Guetta vendeu um catálogo, enfim, nada de interessante aqui para a gente, ah, uma notícia sobre a empresa de capital aberto, da Ehring, isso, as poucas coisas que contribuem, são notícias assim, né, a Ehring está vendendo bem, não é nada que, uau, se eu não tivesse lido isso, ia fazer diferença, no próximo trimestre, a gente vai ver o resultado dela, e vai ver isso aqui, concretamente, em números, né, então assim, pessoal, principalmente quem esteja começando, essa é uma notícia que pelo menos traz alguma coisa de novo, né, uma, né, um resultado de vendas que ainda não foi divulgado, dizendo que a empresa está vendendo bem, das novas lojas e tal, mas não é nada que não vá, né, vira a público depois, nos resultados da empresa, então a mensagem principal, principalmente para quem está começando, né, é que ficar olhando isso aqui, pessoal, vai te gerar muita ansiedade, porque você, né, principalmente quem não tem experiência, não vai saber filtrar direito o que importa, o que é relevante, o que não é, enfim, vai entrar numa roda de ler uma aqui, ler outra lá, aí você ficou feliz que o JSF está bem, aí você vai ficar triste com outra, aí você vai ler uma reportagem patrocinada, que você não vai nem perceber, enfim, vai ser influenciado, e não é isso que a gente quer para o longo prazo, no longo prazo a gente quer ser sócio de bons negócios, né, as informações que você precisa para ser sócio de bons negócios, você vai conseguir no site das empresas, isso aqui eu abri só de exemplo, vai conseguir aqui, aqui no da PetroRio, enfim, no de qualquer empresa, muito raro ter alguma coisa fora disso, que te acrescente, né, essa notícia da Hering, até que, te dá ali uma informaçãozinha, que no segundo trimestre, que ainda vai se divulgar esse resultado, a empresa vai estar vendendo bem, não é nada que vai mudar a nossa vida, a empresa, inclusive, ela não pode divulgar nada dessa forma, assim, ela tem regulação, então, sempre que for uma informação importante, que o mercado possa mudar a avaliação da empresa, obrigatoriamente, eles têm que divulgar dessa forma, como fato relevante, então, se não é fato relevante, geralmente não faz tanta diferença, às vezes você vê, assim, né, numa entrevista, assim, algum detalhezinho da mentalidade da empresa, né, que pode te ajudar, mas é muito pouco, né, então, essas lojas oferecem melhor experiência, né, às vezes você pesca alguma coisa importante, mas isso, para quem tem mais experiência já, para quem está começando, geralmente, mais, é mais ruído, você mais se enrola, do que aprende alguma coisa, tá, então, a mensagem, o objetivo da live de hoje é, pessoal, né, não desencana, essas notícias, principalmente quando envolve o Buffett, aí vocês estão lembrando, do Buffett e RB, a grande maioria das vezes, não vai ter nada que vai acrescentar, né, pelo contrário, você vai ficar ali, né, meio perdido, né, isso vai te gerar ansiedade, e é tudo que a gente não quer, a gente quer ter uma modalidade de investimento tranquila, você precisa acompanhar relativamente pouco a empresa, mas se você ficar vendo notícias todo dia, enfim, né, tem que valer a pena, alguém perguntou lá da aquisição da Arezzo, vamos ver se tem notícia aqui, essa ball, né, então a Arezzo comprou uma empresa, ball, vamos botar o conhecimento em prática hoje, né, e aí, será que é legal, que não é, enfim, como que uma aquisição, ela agrega para uma empresa? O jeito mais óbvio é financeiramente, a gente viu ali da M Dias, né, que ela comprou a Piraquê que tinha mais 700 milhões de receitas, então, enfim, né, soma resultado financeiro, mas outra, essa que eu falei, bolt-on, é quando uma empresa compra outra, cadê, eu perdi onde eu estava, quando uma empresa compra outra, não para ter o lucro dela, o resultado financeiro para crescer, mas é para pegar uma tecnologia, para pegar uma experiência, porque você compra uma empresa, o funcionário deles vai ser seu agora, então, você pega o cara que trabalhou para outra empresa, ele está trabalhando para você, e fala, ó, meu amigo, faz aquilo que você fez lá, faz agora para mim, e melhor, né, então, as aquisições, às vezes, são estratégicas, foi o exemplo que a gente viu lá da Pets, aquisição estratégica, a da Edux, estratégica também, uma empresa totalmente online de conteúdo, casa bem com o negócio da Edux, então, tem esses, basicamente, esses dois jeitos, uma aquisição ser positiva para a empresa, aqui, já tem cara, só pela manchete, a gente já vê que tem uma cara de ser a segunda opção, né, a marca digital nativa, ou seja, é uma marca puramente digital, que não tem loja, né, explodiu no streetwear, que é um segmento que a Arezzo, né, não tem muita penetração, né, Arezzo é basicamente, quer dizer, tem avans, né, talvez eles queiram crescer a partir da van, mas vamos ver se isso aqui é relevante ou não, né, então, o objetivo da live de hoje é essa, né, avaliem as notícias, tentem fazer uma análise crítica, né, do que está acontecendo, para ver se é relevante ou não, se é irrelevante, legal, e vida que segue, vamos ver, Arezzo está comprando a Ball Chlorine, marca de produtos que só vende pela internet, né, isso a gente já tinha visto, que nativo digital, quer dizer, uma marca que já nasceu digital, que não tem loja, que só vende por e-commerce, cresceu no corpo da geração Z, que está na moda aí com cringe, tal, música, cultura pop, hoje eu não estou com camiseta de cultura pop, não estou com, a camiseta normal, é old school, blá, blá, a Ball foi de 2 para 40 milhões em faturamento, e espera 80 esse ano, então a gente já vê que não é assim, é pequeno, né, como eu já esperava, mas, não é tão pouco assim, vamos lá, né, Arezzo está faturando 1.5 bilhão, tá, vai, 80, é 5% de faturamento, então não é uma aquisição, para, né, ter resultado financeiro, né, vamos ver se ela agrega alguma coisa, a gente já viu que agrega um pouco, né, é uma marca digital, que faz todo sentido para a Arezzo hoje, ela é uma marca de streetwear, que pode ter aí uma sinergia com a Vans, é, crescer aí uma penetração de streetwear, que mais, calcada no modelo de escassez, em que a companhia produz poucas unidades do mesmo modelo, e faz lançamentos, isso é interessante, né, ao invés de você criar uma coleção de estação, né, que fica verão, outono, inverno, primavera, verão, né, fica seis meses lá, na loja, parado a peça, né, e você vendendo, a Arezzo, ela já faz várias coleções ao longo do ano, e aqui eles fazem lançamentos semanais, então é uma, né, é um negócio bem mais ágil, né, você faz, fez as peças essa semana, não vendeu bem, semana que vem você já faz um negócio diferente, mais elaborado, ou por outro caminho, enfim, né, então, interessante, isso replicou no streetwear brasileiro, a mesma pegada, um preço médio bom, se for de roupa, parece bom, a Ball é a Supreme brasileira, não faço ideia quem seja o Supreme, ó, o Birman comentando, Vans e Timberland, comprou a Supreme por, ah, isso aqui é lá fora, né, VE, que tem a Vans, né, lá fora, e a Timberland comprou essa Supreme por 2 bilhões de dólares, é, comprou bem mais barato, né, não sei quanto que saiu aqui no negócio, a Arezzo pagou 100 milhões de reais, não 2 bilhões de dólares, então, eles vão pagar uma parte em dinheiro, uma parte com ação, tranquilo, um earn out, um múltiplo de uma vez, uma vez e meia receita, olhar múltiplo de aquisição, assim, é complicado, porque, olha o quanto a empresa está crescendo, né, isso aqui foi em 4 anos, né, ela aumentou quantas vezes, 20 vezes, e no último ano dobrou, né, esse ano vai dobrar, então, se você for olhar uma vez a receita, é meio caro, né, seria o equivalente, a Arezzo valeu 1 bilhão só, e ela vale bem mais, quase 10, só que, se essa empresa que eles estão comprando, dobra de valor todo ano, né, vai chegar uma hora que vai ficar barato, mas assim, 100 milhões para a Arezzo, aí é o próximo ponto, né, Arezzo pagou muito, caro, muito dinheiro, vai impactar a Arezzo, a gente vê aqui, não, 100 milhões aqui, ela está quase zero de dívida, tudo bem, é, é EBITDA de 6 meses, né, também não é de graça, mas, a empresa gera de caixa 200 milhões, então, foi meia geração de caixa anual deles, tá, tranquilo, só que não vai sair tudo do caixa, né, só 35 milhões vai ser em caixa, e tem um earn out lá de 10, então, no máximo, 45 milhões, é 45 milhões, tá pouco, né, empresa gera 200, tranquilo, cadê, marca na cego, DNA tecnológico, plataforma roda diversos softwares, isso é interessante, né, roda softwares desenvolvidos internamente, então, olha a mensagem subliminar, né, alguém, tem uma equipe lá, que desenvolve coisa, pelo visto, boa, né, então, agora, esse servidor vai virar da Arezzo, né, do separador de mercadorias ao RP de gestão financeira, ó, se baseia em data analytics, então, tem gente lá, que sabe analisar dados, né, para fazer lançamento, ó, é uma marca que tem milhões de seguidores, então, tem aquele lance também, né, do impacto social, das redes sociais, o alcance de rede social, né, primeira aquisição da Arezzo & Company, então, reserva, pouco depois, a bandagem colorida, blá, 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 aqui vem o perfil, o colabs, olha só que legal, né, Arezzo pretende abrir lojas físicas da BOL, então, né, em linha com a sua visão com o minicheno, então, o que que é interessante, eles estão comprando uma marca digital, que vende só digital, mas agora vai, vai ter loja física, vai vender no e-commerce da Arezzo, que tem tudo para aumentar essa venda digital, então, pode ser que aquele resultado dela cresça bem mais rápido, né, quando ele está rodando dentro da Arezzo, enfim, então, deu para a gente ver que, tudo bem, não vai mudar a Arezzo também, né, senão eu seria contraditório, acabei de falar que a Piraquê não ia mudar a história da, da M.Dias, mas é uma aquisição daquele segundo tipo que eu falei, né, agregou bastante coisa interessante aqui, a cultura, penetração desse mercado, estrategicamente, os desenvolvimentos, lançamentos semanais, essa alta digitalização, esse DNA tecnológico, e vai entrar uma receitinha lá, que se continuar crescendo do jeito que está, né, vai começar a ser relevante, então, uma compra interessante, por, ah, vou comprar Arezzo que agora ficou imperdível, não, né, não vai dar muito resultado, né, então é isso, pessoal, avaliem criticamente, né, o, o que vocês estão lendo, né, tem muita coisa interessante, tem outras não, a maior parte não é, então eu recomendo, principalmente quem não tem tanta experiência, esquece, ficar acompanhando notícias, você vai ficar maluco, todo dia vai ter um monte de notícias, né, acompanhe as empresas do jeito que a gente faz aqui, olha o resultado, na divulgação de resultado, naturalmente eles vão falar sobre esses fatos relevantes, é claro, quando vem um desse, que muda o tamanho da empresa, óbvio, né, se você puder acompanhar, melhor, como que você consegue acompanhar, de uma maneira mais fácil, quase todas, se não todas as brasileiras, e a maior parte no exterior, geralmente elas tem um e-mail, um mail, em que você vai lá e se cadastra, né, eu estou cadastrado já, então eu recebi no meu e-mail, hoje eu estava trabalhando, justamente lá com o Gmail aberto, pum, o e-mail da PetroRio, parei e fui ver, não tinha nada, o e-mail de hoje da PetroRio era, não tinha nada de novo, foi esse aqui, fato relevante do plano de frade, mas era toda informação que a gente já sabia, mas se um dia vier uma dessa, a PetroRio, o consórcio da PetroRio ganhou a aquisição do campo lá de Albacore, Albacore Oeste, cara, vai mudar, é transformacional para a empresa, então tem notícias, a grande maioria é relevante, e tem notícias que acabam mudando o destino das empresas, então a recomendação é, não fica acompanhando nenhum site, acompanhe o IRI das empresas, cadastre lá o seu e-mail, que você vai receber por e-mail, você não precisa ficar abrindo todos os RIs aí direto, e ao longo dos resultados, você vai acompanhando o que acontece de importante, não tem nada que você esteja perdendo, de não estar o dia inteiro olhando alguma coisa de mercado, na verdade você vai se perder no ruído, enfim, vai ter muito pouco proveito, então, vamos ver aí o que tem de dúvidas, depois a gente vê mais aí de notícias, tem umas coisas legais para discutir, notícias quanto menos eu leio, mais eu entendo, mas esse é o ponto, cabelão vai até onde? estou traçando planos para o cabelão, já uma hora vamos dar um fim, mas por enquanto, deixa ele aí, jogar para frente, eu não sei se é cabeludo ainda, eu não tenho as manhas, beleza, 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 Thor das Finanças, é o Ned Stark, Thor, tem mais um lá que os caras chamam, está, contribuindo pela ferramenta de aluguel, ah é Paulo, é bem legal, eu tinha conversado com o Gustavo, faz bastante tempo, ele me perguntou como é que era e tal, aí eu passei para ele lá, ele falou, é só isso? eu falei, é só isso, aí eu até disse para ele, agora eu não sei como é que você vai fazer funcionar no Buster System, porque a informação que eu sei, mostra do aluguel, é ruim, é meio confuso e tal, só que ele fez de um jeito muito elegante, que é você, pelo que eu vi, nem testei, porque eu estava no trabalho, vou testar agora quando acabar a live, pelo que eu vi, você vai inserir o demonstrativo, no final do ano, e ele vai debitar automático dos proventos, que é fantástico, o reembolso principalmente, e o aluguel é só botar o valor lá, então eu achei que ficou bem bom, não ficou nem muito trabalhoso, se você fosse lançar todos os aluguéis, ia ficar um inferno, porque eu deixo minha carteira inteira para alugar, todo dia, e aí, deixa eu mostrar para vocês, quase todo dia eu recebo um relatório, assim, aqui entrou um dinheiro de aluguel, só que é os centavinhos, centavo, 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 deixa eu ver o de hoje, não lembro nem onde fica, qual pasta fica, então, cadê? Nota de liquidação, de aluguel, aqui, então, hoje estou mais rico, recebi quanto de aluguel? 3 reais, até que foi bom, não é de se jogar fora, 3 reais, é isso, todo dia vem um desse, todo não digo, mas na semana, vem uns 2 por semana, 2, 3, se você tivesse que inserir tudo isso aqui lá, enfim, dá muito mais trabalho do que a ferramenta te ajudar, é isso que eu tinha falado para ele na época, cara, não sei como é que você vai fazer, porque, né, é um negócio que dá muito trabalho, só que, né, por isso que tem gente inteligente no mundo, para pensar nas coisas que você não pensou, ele fez, eu acho que de um jeito bem interessante, deve ter ficado bem legal, Gustavo é um cara muito bom, muito bom mesmo, valeu, agradar não sei quem, perdi o, perdi o contexto, notícia do EBIT, pois é, caí no clickbait do EBIT, fiz um post-show de Sub-by-en-road, beleza, Pedro, fatos relevantes como o da Piro agora há pouco, pois é, Marcos, acho que eu já respondi, né, a pergunta, então o grande lance é esse, vocês, né, terem um senso crítico, que é importante, por que que eu falei que o que saiu hoje da PetroRio não foi importante? Esse aqui, né, esse saiu agora, final da tarde, estava no trabalho, vou chegar a ver, que ele não trouxe nenhuma informação nova para a gente, né, informa as suas acionistas que a ANP aprovou o plano, então é só um evento regulatório, né, a ANP deu o ok para o plano deles de desenvolvimento, agora tudo isso aqui a gente já sabia, quem já acompanhava a empresa já tinha os resultados, né, o novo plano, vai perfurar quatro poços produtores, três injetores, né, enfim, isso aqui era novo, isso eu não lembrava pelo menos, autorizou a retomada imediata de injeção em dois poços, tá, até o início dos novos injetores, ou seja, né, está antecipando a injeção, só que a injeção é mais para manter a pressão no campo e manter os próstata que estão produzindo num ritmo bom, ela não é diretamente, vai aumentar a produção, tá, a primeira fase incluirá a perfuração de um poço produtor, dois injetores, começará no final do ano e tal, isso a gente já sabia, quer ver, vamos abrir o resultado, não trouxe nada novo, então esse é o ponto, vocês têm que ver quando tem uma informação nova, vocês vão acompanhar a empresa, claro, né, então você pressupõe-se que você tem que acompanhar a empresa e conhecê-la, mas acompanhando, já sabia de tudo isso, né, da aquisição, lembra que eu falei, ó, aquisição em Yahoo, depois que saem, eles divulgam o resultado, então mesmo que você nem acompanhe os fatos relevantes, uma hora você vai tomar ciência na divulgação do resultado, né, então vamos lá na campanha de perfuração, pra procurar aqui, ah não, não quero favorito, então F, é, campanha de perfuração, mas não é essa, essa é, não tá com esse nome pelo menos, tubarão martelo, tieback, que é a notícia principal, na doano, adicional em Yahoo, então aqui eles estão dando mais detalhes daquele fato relevante, né, tem aqui mais uma informação, Manatim, vai, cadê o frade? Tava no começo? Campo de povo, campo de frade, blá, 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 perfuração, aqui ó, Petro Rio, mantém seu portfólio, projeto pro plano de revitalização, esse que foi aprovado agora, mas eles já tinham falado, que busca aumentar, recuperação, projeto, considera perfuração, de quatro postos produtores, e três injetores, o que que saiu hoje? Quatro postos produtores, três injetores, então a gente já sabia dessa conversa, esse prazo aqui não tá no texto, mas tava lá na apresentação, vocês tem que ver o que que é importante, primeiro, você tem que acompanhar a empresa, acompanhar a empresa, você já sabe o que que tá acontecendo, o que que não tá, e aí você vai vendo, o que que agrega novo, o que que não agrega, então, é isso, Marcos, você tem que ver se ele é relevante mesmo, e tá o mesmo estoque? que não, Mário, é o que eu tava falando, cai exatamente, nesse, nessa questão do ruído, né, então teve a live, não sei se você acompanhou aí, a live de Memstocks, no canal, eu comentei sobre esse fenômeno aí, da internet, e tal, só que, e aí no final da, aqui ó, live, Memstocks, e no final, comentei justamente isso, o lance da GameStop, foi importante e tal, mas agora, tudo virou Memstocks, e geralmente, não tem nada diferente acontecendo, a gente viu umas 10 empresas lá, quase todas, tinha nada, nem de bom, nem de ruim, enfim, só tá, só tem o hype, só tá na internet, então, Itaú, Memstocks, é pra quem já acompanhava, Itaú é uma Memstocks? é pra quem já acompanhava o canal, já sabia, que virou bagunça, né, e aí ó, mais uma notícia, e o pro desavisado aqui, pode não entender o conceito, mas, é mais um ruído, pra você se perder, o que aconteceu com Itaú, nesse período, vamos ver o impacto gigantesco no Itaú, é uma movimentação normal, e de sempre, quando foi isso, exatamente, que veio essa nóia de Itaú, 21 de junho, cara, isso aí deve ser a mais pura trollagem, né, a galera deve ficar lá, ah, o que que nós vamos inventar hoje, pro pessoal, deixa o saco aqui, olha, quando tem aquela, enfim, não sei se divulgaram antes, não aconteceu nada, diferente, movimento normal da empresa, certeza que o pessoal chega assim, ó, vamos trollar essa galera, soltar uma notícia, né, sem pena em cabeça, igual essa, é isso, vocês não saberem, souberem, filtrar, vocês vão ficar num, num giro infinito, num circuito infinito, ver uma notícia, será que é importante, aí você abre a internet, vai procurar, vai procurar um vídeo meu, enfim, é, e você vai perder um tempo enorme, com isso, e a maior parte das vezes, não serve pra nada, né, é exatamente isso que eu tô falando, comentar por esses dias, não tem divulgação de resultado agora, né, Daniel, vamos deixar pro próximo, deixa o like, a vice tinha ruim, contrato com a caixa, é, a UIS, ela mudou, agora dá pra sentar e analisar, vamos fazer um vídeo da UIS, vou anotar aqui também, no mesmo lugar aqui, no mesmo lugar que eu já não sei qual foi, das empresas de cartão, de terça, né, vou aumentar aqui, anotar aqui, um dia a gente fala de UIS, tá, porque agora dá pra sentar, depois que passou, né, essa história da caixa, a gente vê, né, sem emoção, então, UIS, um dia a gente faz um vídeo dela, completo, exatamente, tá, o Magalu fala a verdade, quando entrega em dois dias em São Paulo, recebi quatro pneus, eu vi que você mandou lá, pois é, é isso aí, é a guerra do e-commerce, né, tem bastante vídeo aí no canal, comentando de varejista, de e-commerce, e, é briga de, o vídeo do e-commerce, acho que é o mais, não sei porque que ele não sai na busca, esse vídeo aqui, como é que é o título dele? as gigantes do e-commerce, as gigantes do e-commerce, não sei porque que o e-commerce não aparece na busca, nesse vídeo aqui, a gente comenta bastante sobre isso, teve notícia dos bancos, mas é, parceria da Intel com o produto 5G, então, se paga um IPO de coisa nenhuma, tem, é uma folha em branco, né, de investimentos, paga menos com a IPO, é, é menos burocrático, né, é bem menos burocrático, isso é uma vantagem, mas abre muita brecha, Alex, o veículo em si, eu não acho que é o problema, o problema é o que a galera vai fazer, né, aí, ó, IPO do Smart Fit, é levante falar que muitos se pagam no mercado, sem ter um móvel para compra, elas levantam a grana, e depois tentam tentar comprar a empresa, pois é, né, Pedro, eu nunca investiria num negócio desse, se alguém chegar para mim, com um plano de negócio, falar, ó, né, vamos levantar a grana, meu objetivo é, claro, eles não podem dar todos os detalhes, porque senão, né, você está prejudicando você mesmo, né, publicando tudo, mas, ó, o nosso plano é adquirir empresas assim, assado, o setor está interessante, a gente vê uma oportunidade, aí você senta e analisa, agora, um SPAC que não te dá o que vai fazer, cara, eu nunca vou pôr dinheiro num negócio desse, você está louco? Ó, me dá dinheiro aí que eu vou investir, pelo amor de Deus, né, SPAC é mais fácil de aprovação em IPO, exatamente, né, é mais simples, impacto novo, o CSLL nos bancos, vai tranquilo, Daniel, vai continuar, imposto, faz parte do negócio, aumentar imposto, diminui um pouco o lucro líquido, o Ares já falamos, valeu tanto, os jornalistas não são tão bons, então, Milton, eu até nem queria falar muito nessa área, porque os jornalistas estão fazendo deles, né, aí, essa reportagemzinha foi até bem feita, né, com tudo que interessa, não é ruim, não dá para dizer que o jornalismo é ruim, né, o que está errado é você ficar lá e, né, e ficar chafurdando, o site aqui, ele se propõe a divulgar notícias sobre o mercado, e ele está dando as notícias sobre o mercado, o grande ponto é que você não tem que ficar acompanhando cada A que sai de cada empresa, porque, né, vocês já deram no chat aí um monte de exemplos, nenhum deles é relevante, entendeu, então, ah, aqui eu procurei Arezzo, né, tem todas da Arezzo, a gente estava vendo aqui as notícias, 90% é totalmente irrelevante, só que o site, ele se propõe a isso, então, nesse ponto, é certo, não dá para dizer que eles estão errados, já é pior, falando de outras coisas, a da Eric, foi a única, que acrescentou alguma coisa nova, não é nada fundamental, mas acrescentou, então, só a Eric está vendendo bem, legal, eu que sou acionista da soma, né, já vou ficar de olho no próximo resultado, tal, mais empresas no investimento, né, privado, carro próprio, morte anunciada, cara, tem uma cara de clickbaits aqui, acionista da Localize Movida Alegra, é, o carro próprio está com os dias contados, é, a gente acompanha os balanços da Localize, da Movida, vê que está crescendo, assim, notícia, é o que eu falei, vai gerar mais ansiedade, uau, né, está bombando, enfim, não é, né, isso não é o ponto fundamental, vamos lá, delivery ultra rápido, irrelevante, falou o Banco Inter, isso aqui é um fato relevante, né, quem acompanha o Inter está lá, viu, normal, esse tipo de informação, você tem que ficar vendo, né, não tem jeito, lojas da NV, a NV foi comprada pela Soma, certo, abriu o trabo para não perder o embalo, é, é do Soma, é, essa é mais uma daquelas notícias, tipo a da Hering, né, então fez um rollout dessas lojas da NV, e tal, que estão crescendo, mas ela é bem pequena ainda, 2 milhões de faturamento, enfim, é quase irrelevante, tá, mas pelo menos está te dando alguma coisa ali, né, alguma informação nova, Unilever comprou mais uma marca, para quem gosta de empresas internacionais, eu acho legal, né, que o povo põe notícia, assim, de empresas internacionais, mas com foco zero de investimento lá fora, né, startup que não serve para nada para a gente, shopping abarrotado, BTG, Amazon, eu acho que o pessoal valoriza demais os caras, né, o Buffett, o Bezos, cara, acompanha os resultados da Amazon, não tem para entender a Amazon, tem que entender Bezos, não, para entender a Amazon, você tem que abrir aqui o balanço da Amazon, e entender, ué, né, a gente falou muito da Amazon, em qual vídeo, já até esqueci, foi nesse mesmo, aqui, os gigantes do e-commerce, falei bastante sobre umas particularidades da Amazon bem importantes, quem quiser ver só sobre a Amazon, é só procurar aqui, tem um vídeo só da Amazon, ó, tem esse, tem o próprio da Amazon, mais varejistas, para entender a Amazon, você tem que estudar a Amazon, não o Bezos, então, né, saia dessa servinha, Petrobras vai vender fatia de negócio, isso não é tão careca de saber, todo o vídeo da Petrobras, eu falo dos investimentos, o quão importante é, blá, 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 mais um aqui, talvez interessante, track and field, está bem abrindo errado, alguma coisa acontecendo na track and field, diretora de RI pediu as contas, o CEO, é, isso é confuso mesmo, então, provavelmente, se você, né, tem, ela já abriu o capital já, track and field, você tem que olhar com calma para isso aqui, mas, se você, abrir aqui, o, site de RI, escrever errado e abriu do mesmo jeito, né, isso aqui, se, provavelmente, está divulgado, agendas, ó, você cadastra lá no mail, resultado de apresentação, ah, fica aqui, né, as empresas agrupam aqui, esse do CVM, os fatos relevantes, avisa os acionistas, pagamento de dividendos, nada de bom, fato relevante, alteração, então, aqui vão saindo, comunicado ao mercado, né, ó, renúncia de diretor, alteração de diretor-presidente, então, quem acompanha a empresa, já sabe disso, né, blá, 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 ó, é justamente a notícia que a gente estava vendo lá, tracking field debandada no Cilevo, não está em negociação com a Centauro, ah, depois eles vão falar isso, então, né, estão cogitando aí uma aquisição da Centauro com track and field, então, assim, se você acompanha lá a tracking field, você já até, né, já viu que eles desmentiram, né, esse levantamento, então, é isso, a gente vê, as poucas coisas que são úteis aqui, você acompanha pelo site das empresas, né, é raro, é uma novidadezinha, vamos descer mais aí, ver se tem mais uma coisa legal, mas é curioso isso, né, os diretores começaram a renunciar, enfim, tem que acompanhar, você tem que ver o que a gestão vai explicar no próximo resultado, né, vamos lá, XP, sócio do capitano, o da Arezzo, a gente já viu, só capitano em dólar, viewser, conheci isso aqui, né, mais startup, empresa fechada, imobiliário, BTG, BTG está captando dinheiro, né, o Mac, filantropia, só que se você gostar de filantropia, ok, né, mas para investimento, Fintech, conteúdo patrocinado, atenção, shopping center, teve a questão lá do Gereissat, outra notícia, que com certeza está lá no site de relações com investidores da Iguatemi, então, não tem nada, mate do pastor, lá vem as noias, deixa para lá, Nelson Sargento, isso aqui é legal, até me interessa, mas enfim, nada a ver com, oi tá, Nelson Sargento faleceu, nada a ver com investimento, então, é isso pessoal, é no Unipar, mais evento acionário, o Jato Novo lá, estão desenvolvendo, mais uma empresa que ninguém duvida que alguém investe, aqui o pessoal falando da MC, vamos ver, o que eles estão falando da MC, falando de valuation da MC, esse a gente, você já viu aqui, no vídeo da Memstocks, então, para notícias, acompanhe o canal dos vídeos, é tudo aí, mas é isso pessoal, podia ficar horas aqui, olhando, a gente não vai sair muito, desse, eixo, né, voltar para as perguntas, aí, vamos pegar uma coisa mais útil, oi o Buffett comprando IRB, pois é, então, é esse tipo de ruído, né, mas eu lembro na época, que, que rolou essa confusão, que assim, eu fiquei, incomodado até, por quê? Positivo, não é, ah, o Buffett está comprando, lembro, todo mundo ficou animado, não, dane-se o Buffett comprar, não comprar, né, não pode dar atenção, para esse tipo de coisa, e depois, quando, né, veio a tona, que era mentira, falou, mas que bagunça, né, era o retrato da gestão, que estava desfuncional, então, ali ficou, patente, que estava muito estranho, né, mas, enfim, né, o que eu, aqui no canal, falei, que eu fiz, pessoalmente, foi esperar o próximo resultado, informações concretas, e a gente viu, que de fato, né, era uma bagunça caótica, misturado com, é, uma fraude, e aí, beleza, um abraço, para o IRB, né, mas, enquanto você está no jogo das notícias, né, a gestora falou que tem fraude, você não pode sair vendendo de cara, porque, assim como no caso do IRB, de fato, né, tinha os rolos, então, poderia não ter, assim como quando eles falaram, a Berkshire está comprando o IRB, nossa, que loucura, falar isso, mas você também não fica animado, fala, não, se o Buffett está comprando, eu estou em casa, não, você é neutro, para todas as notícias, quando soltaram o balanço, e a gente viu, que era rolo, fala, não, aí, agora, né, cada um, toma lá a sua decisão, pula fora, mas, enquanto está nessa onda de especulação, cara, na especulação, você não tem o que fazer, você só ignora, exportadoras pedindo alguns bilhões de manipulação, ah, sim, isso aí é sardinhada total, expectativa é a mãe da decepção, bom, bom comentário do seu, o Buffett não comprou o IRB, pois é, isso foi bizarro, esse fake news, né, bizarro, totalmente, por isso que você não acompanha, né, essas notícias, eu não deixo para lá, eu gosto do Trademap, é, o Trademap, é, bacana também, eu confesso que eu não sei usar, né, todas as ferramentas, mas, assim, vocês usem lá o que vocês gostarem, eu mostro bastante o Fundamentei aqui, porque o Eduardo é meu amigo, tudo, é um prazer, mostra, e eu acho bom o site do Fundamentei também, né, agora, tem muito mais informação, inclusive, tem aqui os comunicados, né, os fatos relevantes, então, você pode acompanhar por aqui, né, inclusive com a apresentação, ó, legal, eu sou o School, né, eu recomendo o site da própria empresa, mas, enfim, você usar a outra ferramenta, o Trademap, o Fundamentei, o Ambassador, enfim, você usa, você vai curtir, o importante é você pegar as informações, né, corretas, diretas da fonte da empresa, aí, tudo bem, de forma mais prática, eu já tive no Trademap cadastrado, hoje, não tenho mais, então, é isso, Murilo, exatamente o que eu estou falando, qual é o melhor site para ficar por dentro das notícias? Site de relação de investidores de cada empresa, isso aqui, aí, você vai lá, se cadastra no mailing, você vai receber no conforto da sua caixa de e-mail, todas as notícias que interessam, então, não acompanhe nenhum, e olha que eu peguei um dos melhorzinhos, viu, para falar a verdade para vocês, esse aqui é um dos melhorzinhos que tem, o resto é muito, muito, muito pior, pelo menos, tem umas matérias boas, bem escritas, tal, aqui tem o Itaú Day, tudo bem que é patrocinado, mas recomendo também, vocês assistirem lá o Itaú Day, bem legal, é uma das coisas bem legais de acompanhar as empresas, então, mesmo os sites melhorzinhos, melhor é acompanhar o site de RI da empresa, companhia pode descontar no montão de dividendos obrigatórios, dólares pagos no JCP, não só pade, como é o que é feito, né, Levi, porque você considera como, né, os 25%, na verdade, é dividendo, desculpa, o dividendo mínimo, na verdade, é um dividendo lá, do censo, né, o JCP entra na conta, então, sim, a política de dividendo mínimo, considera dividendos injustos sobre capital próprio, mas que ela pode descontar, é assim, só me inscreva no mailing da RI da empresa, perfeito, é o que o Tux está comentando aqui, façam como ele, se você está numa campanha de entender uma empresa, descobrir o que ela faz, ok, sei lá, dá uma procurada, né, eu faço muito isso no exterior, porque o exterior é um pouco fora da nossa realidade, então, assim, às vezes tem uma empresa que você não tem familiaridade, e você quer aprender um pouco mais, então, ok, eu já falei isso várias vezes aqui, né, eu coloco ela, tá, inclusive a Vodafone que a gente viu terça, coloco a empresa aqui no Finvisa, eles têm um clipping de notícias, eu fico passando o olho aqui, eu sei que a maior parte é sarneada, ou assim, é inútil, enfim, sei lá, o Brexit, então, tem alguma coisa de roaming envolvendo ela, as ações em Londres estão subindo, então, essa aqui eu nem vou abrir, há 10 empresas baratas com altos yields, essa também geralmente eu não vou abrir, às vezes você até abre e vê o que os caras estão falando, mas cuidado para você não ser influenciado, né, vamos ver do que os caras estão falando, Sumitomo, não gosto, é uma empresa japonesa, não gosto dessas empresas orientais, BN essa eu não conheço, Energy Transfer, eu já vi isso aqui, mas enfim, acho que para lá, Kinder Morgan, empresa de infraestrutura de energia, essas empresas de oil and gas pipelines, elas estão baratas, porque, né, teve um, a questão do shale lá e tal, então, elas estão com yields altos, mas, não gosto, Vodafone está lá, que a gente viu, que eu até gostei, aí tem o resto, mas enfim, você não vai com grande expectativa, né, essa eu não conheço, Lumen Technologies, ah, de telecomunicações, tá, telecomunicações, não quero ver mais nenhuma, estou contente com as que eu tenho, que aliás, foi a live recente, de terça, Analy Capital, já fiz vídeo aqui, que é meio roubada, né, não gosto, é que é roubada, mas eu não vou investir em REIT de Mortgage, né, contra meus princípios, tá aqui, não devia nem ter vídeo disso no canal, tá, para falar a verdade, mas, para a gente zerar a lista de REITs lá do Royal Capital, eu tenho o vídeo da Analy, que é roubada, cadê o jogo que nós estamos? Telefônica Brasil Vivo, olha lá, né, o que que tem? Essa tem, quem está aqui, quem assiste todos os vídeos do canal, já viu, né, investir em ações de telecomunicação, ficou legal essa live, eu gostei de ter estudado as empresas, mas, o Ronge, olha só, mais uma que a gente comentou, na live de telecomunicações, você vê as telecoms com yields altos, né, estão distribuindo bastante dividendos, mas tem a questão do 5G, né, então, olha lá, para quem não assistiu, falamos da Vodafone, da Orange, da Vivo, tudo aqui na live de terça, na verdade, nem falei muito da Orange, né, para ser correto, e, telefônica, mas aí é telefônica mãe, né, espanhola, assim, essas notícias aí, são meio sardinhentas, né, essas eu não vejo, mas você tem que entender alguma coisa, né, ó, está falando leilão de 5G na Espanha, não vou entrar nesse detalhe, às vezes você procura aqui, se tem alguma coisa que te interessa, tá, mas tem que ser criterioso, né, para quem está começando, até nem sei se eu recomendo, porque você pode ter dificuldade de filtrar o ruído, mas, enfim, estou falando tudo isso, porque, quando você está começando a entender um case de uma empresa, né, você busca ali, vê se tem alguma coisa interessante e tal, né, por exemplo, um bom exemplo, que a gente falou recentemente no canal aí, da Biogen, quando a gente falou da live das Big Pharma, essa live aqui, Big Pharma, as farmacêuticas, Biogen, né, acertou, ganhou na loteria, porque o medicamento dela foi aprovado para tratamento do Alzheimer, mas caiu muito de lá para cá, né, aí, se você quiser tentar ver o que aconteceu, né, você procura aqui, o que está acontecendo com a Biogen pessoal, né, veio à tona, né, um descontentamento das, do pessoal técnico lá do FDA com aprovação, então, o pessoal está com medo que, não foi uma aprovação absoluta, né, o Ado Helm, então, ainda vai ser revisado, e estão com medo que nessa revisada aí, né, acaba se vendo que o negócio não é bom, e ela acaba perdendo, né, essa direita, então, o mercado está receoso. Você procurar uma notícia sobre algo que é mais difícil de você saber, assim, né, pode ser, porque se você abrir o site da Biogen, só vai ter notícia positiva deles falando que deu certo e tal, mas aí você vem no contraditório aqui, né, e vê alguma coisa, agora é a Eli Lilly que está voando, né, porque eles têm uma droga também, vê ali, é, nada demais, já como, né, o Overreact, né, só tinha notícia da Eli Lilly aqui, tal, Alzheimer, você vai ver, não aconteceu nada, deu de 220 para 230, não foi nem, muitos por cento, mas enfim, então assim, dá para você pescar alguma coisa aqui, ver o que está acontecendo no negócio, dá, mas cuidado para não se enrolar, né, com, com essas notícias também. Então, é crime mentir? Como assim? Qual o contexto? Se o Henrique errar da problema, ah, sim, é, é, né, Alex, é complicado, né, porque aí você entra no que é liberdade de imprensa, o que é mentir, nas fontes, né, é difícil discutir isso, mas entendi. Conclusão, demonstração dos contábeis são mais para a construção dos contábeis? Não, né, Le Lilly, claro que não, você não pode pegar a exceção e tomar como regra, né, esse é outro problema sério de vocês, vocês pegam uma exceção e acham que é regra sempre, né, tributação em relação a empresas europeias? Não, tem o, tem o imposto que vai ser retido conforme o acordo, enfim, não precisa saber isso, é só você comprar e vai acompanhando. assiste os vídeos lá de IR que eu mostrei, justamente as empresas na França, é nessas perguntas que eu descubro quem assiste meus vídeos e quem não assiste. Induzirma tem erro sócio, investidor, blá, 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 ah, sim, é, quando a empresa divulga um negócio errado igual foi o DRB, aí é grave mesmo. O pessoal lá que vai responder. Arezinho, se a Arez demorasse mais para fazer aquisição, seria precificada para menos porque fez um follow-on para isso? É uma boa pergunta, Milton, assim, né, tem uma certa tolerância, né, porque você não pode também fazer, cobrar que a empresa faça logo de cara a aquisição. Agora, se ela ficar fazendo follow-on e sentar no caixa, não é legal também, né, então é um bom senso. A Renner mesmo, ela fez o follow-on e não comprou nada ainda, né, não que eu me lembre. Então, assim, tá, tem que ter um pouco de paciência, não dá para esperar que no dia seguinte vá fechar um negócio, né, às vezes os caras fizeram follow-on para mostrar que é um interesse firme na aquisição, né, então, tem que ter um pouco de paciência, mas claro, se ficar fazendo follow-on e não comprar nada, está errado. Petro Rio pode comprar refinaria, com certeza não, Francilio. Então, assista os vídeos da Petro Rio aí, que não é esse o foco da empresa. Tem alguém sendo preso do IRB. É, pessoal, isso aí não é problema nosso, isso que eu sempre falo. Quem vai ser preso, isso aí também não é problema seu, o teu problema é cuidar do teu patrimônio. Dane-se os outros, vocês levam para o lado pessoal, né, aconteceu com o IRB, aí você quer que o cara seja punido, você quer ver vingança. Não, deixa para lá, evolui, e cuida da nossa vida, nosso patrimônio, parte para a próxima. Fala, Caio, beleza. Valeu, Guilherme. Camisa do Iron Maid, eu tinha bastante camisa de banda, mas provavelmente hoje eu não entraria nas minhas camisas antigas, enfim, ficou tudo lá na casa dos meus pais, deve ter doado tudo já. Qual aquisição da Areia, foi isso, compraram o CPF dos donos, pois é, exatamente o que o Diego está falando, né, é essa aquisição de você comprar talentos, né, justamente, porque eu tentei falar, ah, você está comprando talentos, gente nova, inovadora, competente, que tem uma visão diferente, isso é muito bom para uma empresa que é grande e já está estabelecida, para ela não correr o risco de estagnar, né, você botar sangue novo para dentro, é verdade. Alguns fatos realmente relevantes são divulgados somente depois do pregão? Não, com certeza, Levi, é regra, fato relevante tem que ser divulgado antes ou depois do pregão, não durante. Seu Mário, não tem como garantir, falei da Bang, ah, a live das Bang foi legal, né, é isso, a gente viu que não tem nada de mais, qual que foi o objetivo daquela live? né, relembrar a história da GameStop, que foi relevante, mas que hoje banalizou, virou bagunça, aí logo depois veio Itaú, é uma MemStop, né, quem tinha assistido o vídeo já sabia que era mais uma banalizada. Valeu Alex, eu que agradeço, obrigado, todo mundo, Fox, voltando ao assunto da SPAC, eles tentam pegar investidores famosos e usar o nome, pois é, isso eu acho um perigo, né, Pedro? É você passar, né, o cheque em branco pela confiança do investidor, né, isso não cheira bem, né, não tem como acabar muito bem, enfim, a gente cuida do nosso, né, nós não entramos numa roubada dessa aí, mas de fato, né, tem tudo para meio que dar ruim no futuro, né? Vande Camaradas, valeu, muito obrigado aí pela doação, boa noite, poderia dar uma orientação? Para quem está próximo do primeiro milhão, 30 empresas sólidas no Brasil, o ideal é continuar nas mesmas ou inserir novas? Ah, é pessoal, né, Vande Camaradas? Na verdade, o dinheiro aí é irrelevante, tá? Então, milhões, tem 100 mil, tem 10 milhões, né, o ideal é que você esteja diversificado sempre, claro, vai chegar no limite prático, se você tiver 10 mil reais investido, você não tem como ter 30 empresas, aliás, você tem, né, mas enfim, né, melhor você, você, né, ir comprando mais, você não precisa pulverizar tanto, não é pulverizar, mas enfim, se o teu aporte é mil reais por mês, né, você vai ter 30 empresas, quando você tiver 30, 40, 50 mil, aí com 10 mil, você não vai ter 30 empresas, né, o ponto é esse, se agora teu aporte é 100 reais, aí sim, você pode ter 30 empresas com 10 mil, bom senso, mas claro, nos limites inferior e superior, começa a ficar meio, né, distorcido, mas voltando a tua pergunta, não pelo 1 milhão, tá, menos, mais, não por isso, o ideal que você tenha é uma carteira bem diversificada, o máximo de empresas que você goste, né, de qualidade, que você consiga minimamente acompanhar, é uma boa pergunta, porque a gente está falando hoje, o que é minimamente acompanhar? É fazer isso aqui, que a gente está fazendo, né, ir lá no site, enfim, aqui de relações com investidores, ver os fatos relevantes, né, é mais prático você cadastrar no e-mail, receber no e-mail, e avaliar se é importante, se não é importante, e olhar os resultados, é isso que você precisa fazer, de vez em quando, vê um Investor's Day, é bacana, e tal, só, você não precisa, é que tem gente que acha que 30 empresas é muito, é porque, fica olhando aqui notícias o dia inteiro, né, e isso não é acompanhar a empresa, acompanhar a empresa é olhar aqui, ver, ó, já li tudo isso aqui, nada de importante, é isso, você tem que minimamente saber o que está acontecendo com a empresa, você pode olhar resultado todo trimestre, até uma vez por ano, depende de cada pessoa, então, né, voltando de novo, pergunta segunda vez, né, não tem limite, ver que o Kai escreveu agora, diversifique o quanto você quiser, tem gente que simplesmente não quer, ficar acompanhando 50 empresas todo trimestre, tudo bem, não tem nada de errado, é diferente você falar que 50 é pulverizar a carteira, e é diversificar demais, isso é mentira, mas falar, eu não quero ter 50, eu quero simplificar, beleza, eu mesmo, eu simplifico, eu só invisto em empresas, ações no Brasil, e ações e REITs no exterior, ah, eu poderia ter um FII, um ou outro FII, poderia, mas eu simplifico, empresa e REIT, pronto, não quero, então, né, tenha quantos você quiser, o ideal que seja um número máximo, um número bom, né, se você conseguir botar empresas novas, cada vez que você põe uma empresa nova de qualidade na sua carteira, você está melhorando a sua carteira, com certeza, com certeza, você melhora no geral ela, você diversifica mais, você diminui risco sistêmico, risco não sistêmico, risco pontual da empresa, e põe mais uma empresa boa, tá, então, voltando pela última vez na sua pergunta, isso aí, ideal continuar aportando nas mesmas ou novas, cara, vá inserindo empresas novas, à medida que você vai conhecendo e vai gostando, se você não investe no exterior, você vai batendo um limite, né, você vai esgotar, não vai chegar no ponto que não tem mais empresa nova para pôr, no exterior, eu acho que um dia você vai chegar, naquilo que eu falei, ó, não quero mais nenhuma empresa nova, esse tanto está bom, tá, eu estou chegando nas 100 empresas já, eu devo ter, talvez, não, não tenho 100, com certeza não, mas, estou chegando nas 100 já, não estou preocupado com isso, ok? Opa, vou botar aqui, site de fofoca, quanto mais empresas boas você tiver, melhor, exatamente, não tem limite, tem várias empresas cobrando mensalidade pela divulgação de informações, enfim, sei lá do que vocês estão falando, trade notícia, fala Anderson, beleza, notícias influencia muito, influencia o que, Matheus? notícia boa de fato relevante, mas aí que está Anderson, por exemplo, vamos usar esse exemplo do Fleury que você deu, lembra que eu falei, não sei se você estava desde o começo, acho que você chegou agora, o que você tem que fazer com uma notícia, um fato relevante, primeiro, esquece notícia, só veja os fatos relevantes, o que você faz com os fatos relevantes? Tenta ver se é importante ou não, qual é a magnitude, qual é a relevância, vamos ver o do Fleury, calendário, cobertura, central de downloads, geralmente tem tudo, ataque cibernético, então vamos ver lá o que aconteceu, grupo Fleury, comunicação dos acionistas, sofreu ataque cibernético, tecnologia de informação, disponibilidade do sistema, seguiu os protocolos, minimizar os impactos, atua de forma diligente, companhia doutor propósito manter os atendimentos, solução de contingência, qual que é o impacto disso aqui para o Fleury? então vocês têm que saber diferenciar o que é relevante, o que não é, só que um como tantos outros, vamos ver se tem alguma novidade, se eles chegarem e falarem, vai ter prejuízo financeiro, vai ter prejuízo, enfim, de dados, vai comprometer a imagem da empresa, ocorrida, segue atuando com apoio, quality assurance, nossa base de dados está íntegra, ok, o atendimento segue acontecendo, o que mais, o último fato relevante, oba, pequena cortana sem querer, foi mal, é isso, já baixei? começou a restabelecer os sistemas, em hospitais, paralelamente, contingência, base de dados está íntegra, não tem vazamento, não tem prejuízo, então assim, qual que é o impacto para o investimento de longo prazo na empresa disso? Zero, 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 lá, mas não sei o que, mas ataque, não, é zero, mas tem isso, tem aquilo, zero, zero, então vocês tem que saber, avaliar, qual é o impacto desses fatos relevantes, a maior parte é irrelevante, mas vai ter um que vai mudar a história da empresa, eu dei um exemplo aí da PetroRio, isso, então, o fundamental é isso, e assim, não tem como ensinar isso para vocês, mas hoje eu dei um exemplo, umas dicas de como ver, se é uma aquisição, se o tamanho é grande, se o tamanho é pequeno, tal, mas enfim, vocês tem que ter bom senso, e ver que uma notícia dessas do Fleury, é totalmente irrelevante, não sei, não sei explicar isso, de um jeito mais fácil, fala, Helder, nesse, ele anunciou um B, de mercado, investimento na Purina, eu vi, tal, essa é uma área interessante, mas, de novo, mais uma notícia, e aí, é relevante, será? Vamos ver uma empresa no exterior, já que a ideia é, já que a ideia, é integrar investimento no Brasil exterior, vamos fazer justamente isso, então, mesma coisa que no Brasil, site de relações com investidores, a única coisa que muda é o jeito de procurar, Investors Relations, Nestlé, Investors, as empresas europeias, os sites são um pouco diferentes, né, enfim, publicação, press release, deve estar aqui, press release, nós temos, Beyond Forest Protection, é, não tem nada de agora, né, 24 de junho, Health Nutrition, Bounty Flu, era da Purim, não, que eu tinha visto, enfim, deve estar saindo, vamos ver lá, não, 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 investimentos, ó, na 2020, 2020, 6 de abril, pô, eu não estou nem achando a notícia, tão espetacular, que eu não consigo nem achar, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui no site, aqui, a Nestlé não é listada, né, não tem aqui, não, não é listada diretamente, vamos tentar ver em News, se não, não tem, é, a última que tem é essa da questão florestal, o cacau, é, é um ponto chave para, para a Nestlé, enfim, tão relevante que não conseguimos nem achar a notícia, mas é isso, abre lá, vê, vê o tamanho, se é impacto para a empresa, se não é, tá, Elon Musk e Jeff Bezos, num ativo só, né, são as empresas que tem uma face, né, que tem um, uma cara, aí, isso que o Anderson está falando, justamente, é um exemplo, de ruído do mercado, né, a história do Musk com os bitcoins, absolutamente nada a ver com a Tesla, né, nem para o bem, nem para o mal, e o pessoal fica lá, perdendo tempo com isso, uma notícia que é irrelevante totalmente, para a empresa, tem a maior parte em Tesla e Amazon, ok, ok, ah, da cibersegurança, sim, mas é o que eu falei, qual que é o impacto da empresa, nenhum, zero, então, vocês se perdem no ruído, né, vocês ficam preocupados com coisas que não merecem a preocupação, continuam investindo, mas é só você escrever isso, já dá para ver, assim, que você foi mais afetado pela notícia do que deveria, Money Times, vamos ver lá, então, ah, eu copiei, eu sou burro, não é mais burro que eu, vamos ver, da Reuters, a notícia, Nestlé Purina, investimento de um bilhão de reais, novo parque industrial em Santa Catarina, ah, é por isso que está aqui, né, olha só, um bilhão de reais em franco suíço, em dólares, em euros, vai dar 200 milhões de dólares, a Nestlé não vai ter aqui no Fundamentei, né, porque não é listado nos Estados Unidos, mas a Nestlé, ah, não tem aqui no Fivis, como é que eu vou mostrar, vou mostrar no Yahoo, para vocês, Nestlé, Yahoo, Pines, isso é uma empresa de 355 bilhões de dólares, o que ela gera de caixa por ano, vamos ver aqui, Cashflow, o fluxo de caixa operacional dela, aí está nos 15 bilhões de dólares, e tal, um Free Cashflow de 10 bilhões de dólares, ela vai fazer investimento em uma fábrica de 200 milhões de dólares, aí o que aconteceu? é tão irrelevante que, cara, nem a empresa informou, isso aqui não passa nem no filtro, de divulgação da Nestlé, porque é absolutamente irrelevante, para a empresa como um todo, investimento de 200 milhões de dólares, para uma empresa igual a Nestlé, não sai nem notícia, porque é irrelevante, só apareceu aqui no Money Times, um site brasileiro, porque é uma fábrica nova no Brasil, mas para a empresa Nestlé, isso aqui é nada irrelevante, absolutamente irrelevante, totalmente irrelevante, assim como a notícia do Fleury, assim como a grande maioria, vocês ficam se perdendo nas notícias, e deixam de focar no principal, então é isso, está vendo, por que vale a pena fazer uma live dessa? Eu fiz a live, falei, não foquem nas notícias, e aí está aparecendo um exemplo, atrás do outro, de notícia irrelevante, a Avon teve ataque cibernético ano passado, mas a gente não aproveita a cotação de curto prazo, a gente investe nas ações de longo prazo, se aproveitar uma queda num dia, não vai mudar absolutamente nada no teu retorno a longo prazo, essas quedas de um dia, essa foi o outro desserviço que aconteceu no mercado, começou com o diabo do Joesley Day, mas o pessoal até hoje acha que foi uma grande oportunidade de ter comprado naquele dia as ações, mas é difícil cara, esses vieses é difícil tirar da pessoa, então um por vez, hoje estamos falando de notícia, então só esqueça as notícias, todas elas que vocês comentaram, a Avon foi comprada pela Natura, então é interessante, eu falei e vocês deram trocentos exemplos para comprovar a tese, quando vier uma notícia primeiro, se não está no site da empresa, é irrelevante, esquece, mesmo as que estão no site, você vai olhar, então o que aconteceu para a Fleury? Nada, nada, absolutamente nada, o da Nestlé nem apareceu, porque não era relevante, agora vai ter umas ou outras que sim, tem o exemplo aqui da PetroRio, foi quando comprou o Frade, foi quando comprou o Arru, são aquisições que mudam a empresa totalmente, por isso que ela está do jeito que ela é, vocês acham que isso aqui veio de graça? a empresa do nada, não valia 3, 4 reais, hoje vale 20, é menos até, eu comprei a PetroRio final de 2018, final de 2017, não lembro agora, deve ser isso aqui, é um e pouco o valor, eu comecei a comprar ela, por quê? Porque ao longo desse período, ela foi feita fazendo investimentos fantásticos, cada investimento desse, dava para saber que a empresa, ia mudar de patamar, e a gente viu lá, no dia que ela divulgou o Arru, o mercado, deu nem a ir, então assim, tem notícias relevantes, são a imensa minoria, a imensa maioria, o impacto é nenhum, a gente viu lá, a compra lá da Arezzo, é interessante? É, mas assim, vai mudar a Arezzo do dia para a noite? Não, mas é uma comprinha legal, bacana, esse tipo de coisa, você vai acompanhando com o tempo, então se não for algo, que vai mudar, a empresa do dia para a noite, deixa para lá, e olha no resultado, é isso, é exatamente isso, tem que fazer, conhecer as empresas, de determinado setor, faz toda a diferença, para não se iludir, que não é uma empresa, verdade, é, aqui no Brasil, meio que você conhece, lá no exterior acontece muito isso, você olha uma empresa, e fala, uau, vou comprar, aí depois você vê que tem outras bem melhores, já aconteceu comigo isso, tudo bem, isso faz parte, é aprendizado, com o tempo você vai, se for o caso, você vai lá, vende uma dessa que você comprou, achando que era a última bolacha do pacote, aí você viu que tem umas bolachas mais gostosas depois, se for o caso, você vende e troca, não tem problema, sem estresse. Leve o português de péssima qualidade do comentário acima, não, o Felipe está de boa, eu tenho, o pior português de todos é o meu, fica tranquilo, vendido de opções de Petrobras, ah sim, Tupi, Mário, é a exceção que comprova a regra, né, é um evento daquele que muda, a empresa, e muda de verdade, você lembra que foi Tupi, né, Tupi foi o primeiro anúncio do pré-sal, e mudou a vida da Petrobras ali pra frente, então sim, vão ter eventos extraordinários, mas é imensa minoria, imensa minoria, né, boa parte das notícias saem, já está no preço, é, essas menores sim, mas tipo Tupi, tipo esses, por acaso estamos falando de petróleo, né, mas essas notícias mudam a vida das empresas, mas é uma ou outra uma vez na vida, eu estou na morte, a do pão de açúcar, né, ah, mas pão de açúcar, Felipe, é, aí é o que você falou, é, é, é especulativo, se eles chegarem, vir a vender, assinou, beleza, vai levantar uma grana, né, de algo que hoje, né, não contribui pro resultado, pão de açúcar, vai ser bom, mas isso entra na categoria que assim, ah, beleza, o dia que vier, veio, se não vier, não veio, você não investe na empresa esperando essas vendas, né, se não vender, você está contente com ela hoje? Sim, então beleza, se vender, vai entrar uma grana boa, né, então, isso aí você deixou rolar, sem estresse, a gente identificou isso, né, na live que eu falei do, do pão de açúcar, que foi essa aqui, cadê, lucro importa, essa live foi legal, lucro contábil é uma ilusão, interrogação, clickbait, eu falei disso aqui, o pão de açúcar, ele tem ativos escondidos, né, um principalmente, que é a Sinova, 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 sei lá como é que fala, né, o grupo ex, estão querendo vender também, aí eu já não sei se é interessante, mas esse tipo de coisa, você não perde tempo vendo as notícias, você espera acontecer, o dia que acontecer, e você reavalia, quer um outro exemplo? Foi o que aconteceu com a Enalta, né, quando eu fiz o vídeo de petróleo, falei da Enalta, da diferença da PetroRio para a Enalta, né, por que que a PetroRio tinha ido também, opa, soluço, desculpa aí, por que que a PetroRio tinha ido também, e a Enalta não, claro, aqui é covardia nesse período, mas vamos ver lá, quando eu comprei a PetroRio, eu comecei a ver a Enalta também, eu cheguei a comprar as duas, aí chegou uma hora, eu falei, ah não, a empresa que eu quero é a PetroRio, não o que a Enalta está fazendo, então não vou falar tudo de novo, né, eu falei no vídeo, enfim, algum vídeo de petróleo lá do começo do ano, vocês procuram, não sei se foi nesse, acho que não, um vídeo, enfim, algum vídeo aqui, começo do ano de petróleo, ou esse, ou esse, ou esse, que as diferenças óbvias entre as duas, né, aí alguém perguntou, não, mas então não é melhor ficar, comprar a Enalta, ficar esperando vir uma notícia, cara, se você for fazer isso com qualquer empresa, que, que pode acontecer alguma coisa, você vai ter 200 empresas na carteira, cada um com nada, e a maior parte não vai acontecer nada, né, então, enfim, a Enalta hoje tem uma notícia positiva para ela, para ser justo, que é a retomada da produção, então, eu expliquei que um dos motivos dela ter ficado aqui, enquanto a PetroRio desandou, desandou não, né, disparou, foi que a Enalta não investiu, não cresceu, tudo que a PetroRio fez, e ainda perdeu os ativos, né, piorou os ativos, agora, pelo menos, eles estão recuperando, então, lá em Atlanta, agora eles têm 100% do campo, e eles estão retomando a produção, né, então, a produção ali, estava, né, tinha despencado, você quer, mano, tinha Atlanta, tinha quase acabado, enquanto eles faziam manutenção, aí começaram a religar os poços, a expectativa aí, já para agosto, já tem uma produção boa, na hora que o terceiro poço entrar, né, então, já está produzindo aí 15 mil barris por dia, vai chegar nos 25, 28, alguma coisa assim em agosto, e aí a empresa já gera bastante resultado, tá, então, nesse ponto, ok, agora você não pode ficar lá sentado, esperando vir, cair um negócio do céu, né, aqui você tem uma coisa concreta, ela produzindo 25 mil barris, é, em agosto, e ela manter isso aí, ela vai gerar um caixa, que é quase o enterprise velho dela, então, beleza, agora, você tem um motivo para comprar ela, né, não fica comprando, esperando cair do céu, né, eu falei isso no começo do ano, tá aí, mais ou menos, ah, aqui não dá para ver, né, porque ele coloca percentual, enfim, né, a empresa não variou muito lá, de lá para cá, é igual ao PetroRio, né, disparou, aí todo mundo vem e pergunta, é hora de comprar ainda, ainda está barata, ainda vale a pena comprar, enquanto quem é sócio está lá, só vendo as notícias, acompanhando e tal, vai entregar, já entregou mais um poço, agora vai entregar o tieback, você fica lá sentado, susta, e a galera desesperada lá, correndo atrás da empresa subindo, né, é essa a diferença, então, o que mais, o que mais, o CVC vai diluir, pois é, Bruno, eu alertei isso aqui, ah, eu não lembro mais, o que eu falei em cada vídeo, tá, então me releve, então, eu fiz um vídeo da CVC, enfim, em algum momento desse ano, eu falei dela, não me lembro quando, e aí eu até falei que eu tinha vendido, né, falei que eu estava vendendo, que eu tinha vendido, eu não lembro agora, eu falei, olha, a CVC para mim, ficou meio estranha, porque a pandemia, ó, realidade dura e tal, eu ainda, quando foi isso, no começo, eu já não me lembro de mais nada, mas, enfim, pelo que eu me lembro, fiz um vídeo falando que, esse ano da CVC, ia ser muito complicado, e é o que está, né, se desenhando, e a CVC, eu acho um caso bizarro, porque, o ano dela, complicado, muito, com certeza, e a ação só sobe, nunca vai entender isso aqui, é, a ação só subindo, de lá para cá, eu vendi as minhas CVCs, acho que aqui, mais ou menos, quando foi aquele vídeo, lá para uns 20, assim, 20, cara, e a ação só sobe, velho, nunca vai entender essa lógica, né, isso aí acontece no mercado, claro, que eu até deixei aqui no título, né, no futuro, ainda pode voltar, deve voltar, mas esse ano, ia ser muito ruim, tá lá nesse vídeo, eu devo ter falado isso, pelo menos, é o que eu me lembro, até porque eu vendi, minhas ações, logo depois que eu fiz o vídeo, agora, né, o mercado, no curto prazo, faz o que ele quiser, né, mas é ruim, essa diluição, com certeza, uma operação na Colômbia, com cisão, assim, mas isso, Felipe, é o tipo de negócio que, não, beleza, se vier, veio, é bônus, se não vier, continua bom também, o posto de Atlanta estava zicado, pois é, Felipe, isso que dá um medo, assim, né, sobre, por exemplo, falar, se ela se manter, com esses três postos produzindo, ela está bem barata, está de graça, né, então, em maio, já estava produzindo 18 mil barris, e quando ligar o outro posto em agosto, vai para os 28, né, a previsão, cara, ela está de graça, o problema é que isso aqui já deu ruim uma vez, né, e aí, você fica nessa, é uma relação risco-retorno, você vai comprar um negócio que tem risco de dar errado, mas se não dá errado, vai dar retorno, né, enfim, ainda esperando aí uma, cair do céu uma aquisição, já que os caras são bem devagar de aquisição, né, mas é uma tese de investimento viável, agora, eu concordo com você, né, é bem mais tranquilo sem investir na empresa tipo a PetroRio, né, agora a Atlanta está quase de graça, isso é verdade, vale o risco? Aí, cada um sabe, né, operação errada, foi, Anderson, foi bem isso aí, eu no auge lá da pandemia com a CVC, enfim, qual que era a minha tese de investimento? Bom, a empresa não deve falir, apanhou, assim, absurdamente, a CVC aqui, ó, a 4, 5, né, era muito, não era, mesmo com pandemia, enfim, né, era muito baixo para a empresa, né, então, a tese de investimento era essa, não, a 4, 5, eu espero passar a pandemia, e compro ela lá para 2023, para mim está tranquilo, então, eu mandei uma ordem para comprar aqui, e foi, assim, era aqueles dias, com o home broker travando, tudo travando, eu no horário comercial, trabalho, não posso ficar lá e tal, fui lá e mandei vender, ao invés de comprar, 4, 5 reais, mas é a vida, é bom, a gente tem história para contar, a gente perde dinheiro, mas tem história para contar, agora no imposto de renda, eu vi quanto que era, quanto que eu tinha vendido, vou olhar aqui, rapidinho, vou dar uma colher de chá, para vocês aí, para vocês rirem, da minha desgraça, um pouquinho, ações, já encerrei, mas está aqui o registro, eu fiz uma venda, de 400 CVCs, pode não parecer muito, mas deu dinheiro, já aqui, 400, a 2.174, 5 reais, 5,40, eu vendi 400 CVCs, então, ali aproximadamente, 2.000 reais, isso, só que, o que aconteceu, ela, a 5, ela está a 30, hoje, tudo bem, eu vendi as minhas a 20, e essas 400, a 20, já iam valer, uns 8 mil reais, e além disso, eu vendi, não é como, eu não tivesse comprado, eu vendi, então, foi um prejuízo, eu deixei de ganhar, uns 16 mil reais, mais ou menos, é mais que vale o meu carro, mas tudo bem, é a vida, parece que a exploração, está avançando, está, mas é uma coisa, muito longa, a Renalta, ela tem um risco, bem maior, fez a alegria de outro, não, isso é uma noção errada, todo mundo acha, que em uma operação, alguém saiu perdendo, ganhando, mas não é assim, que funciona no mercado, você não sabe, o que é a contrapartida, que está fazendo, a pessoa podia estar comprando, a 5, sendo que ela estava, encerrando uma posição, vendida a 4 e pouco, então, pode ser que os dois, tenham se ferrado, isso é um outro, viés, ruim de mercado, de interpretação ruim, o pessoal acha, que quando tem uma compra, eu falo bastante disso, tenho falado bastante disso, sempre no negócio, tem um ganhador, e um perdedor, às vezes os dois ganham, às vezes os dois perdem, mas hoje, o problema, é acompanhar a notícia, um problema de cada vez, sabe, você já tem data, eles comentaram, primeira quinzena de julho, logo mais aí, daqui um mês, deve ter alguma coisa já, meu carro, não vale 16 mil não, cara, vou dar uma dica, ele é 2009, meu carrinho, eu acho que não vale 16 mil, e ele está bem conservado, eu vou falar para você, CVM fica sardeando em cima da variação, ah sim, mas isso, Cacho, isso é regulatório, eles perguntam para, porque é uma praxe, para a empresa chegar e falar, olha, não sabemos de nada, para depois, se vier à tona, uma notícia de vazamento e tal, eles poderem responsabilizar, então, isso é uma questão regulatória, quando você tem uma mudança brusca, ou de valor, ou de volume, a CVM, oficializa uma pergunta para a empresa, tem um fato relevante, que era para ter sido divulgado, a empresa fala, não, não tem, se depois descobrirem que tinha, aí, para eles poderem, tomar as medidas e investigar, mas isso é uma praxe também, não é para prestar atenção, mas perfeito, você faz o certo, eu que fiz o errado, não é minha praia, abre e compra o mercado, é exatamente isso, que você tem que fazer, abre e manda comprar, mercado, fecha e vou, mas era aquela época, que estava muita, muita, né, volatilidade, da queda, foi no fundo, né, foi exatamente no fundo, como o broker travava, você não conseguia mandar ordem, mandei, mandei vender, em vez de comprar, vendeu a Ambev na crise, é verdade, mas, é a vida, né, tomamos medidas, na vida, ok pessoal, acho que foi ok, live hoje, um pouco, mas acabou dando duas horas, do mesmo jeito, não tem como, vocês começam a perguntar, ou começam a viajar, e não para nunca, mas é importante isso, né, qual que é a mensagem, no vídeo de hoje, né, vocês tem que separar, o que é importante, do que é ruído, o que é importante, cara, quase nada é importante, para ser bem honesto mesmo, né, de sites normais, até tinha aberto outros, aqui, e tal, Petro Rio, aprovado o plano de desenvolvimento, viu, viu, não tem nada, que a gente já não saiba, links vai fechar o capital, anúncio de JCP, não faz diferença, cria corporate venture capital, ok, enfim, a grande, 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 grande maioria, não faz diferença, se você, acompanha os resultados da empresa, mais um site, aqui não tem nada, muita notícia, isso é uma coisa que eu não falei, hoje, queria ter falado, muita notícia, de macroeconomia, que na verdade, para a gente, praticamente não interessa, o pessoal fica surtando, mas eu juro, mas é impressora de dinheiro, cara, dane-se, foca nas empresas, é isso que vocês precisam fazer, focar nas empresas, dá para esquecer completamente, isso aí, de macroeconomia, tudo bem, você não precisa entrar numa caverna, e esquecer o que está acontecendo no mundo, mas, você só precisa saber, é um basicão, inflação, juros, como é que está, está bom, não precisa entrar nessas teorias conspiratórias, então, tem muitos sites de notícias, que só falam macroeconomia, aí vocês acabam, só reagindo para a macroeconomia, esquecendo das empresas, então, esquece isso aí, voltando, o que é importante, acompanhe, as notícias, notícias, nos sites de relações de investidores das empresas, cadastre-se nos mails e tal, para se ficar mais simples, você vai receber tudo por e-mail, e mesmo assim, aqui, a maior parte é irrelevante, a maior parte das notícias, não impacta, tipo aqui, pagamento de dividendo, aumento de capital, aumento de capital, ainda tudo bem, data para assembleia, enfim, é grande, o que é esse aumento de capital? Agora, ah, tá, é outra coisa, é a segunda notícia, então, primeiro, acompanhe só o que sai aqui, e os resultados das empresas, porque aí tem, geralmente, uma explicação maior, e mesmo assim, você tem que saber avaliar o que é relevante, o que não é, a gente viu lá na Fleury, o pessoal vem aí, preocupado com um ataque cibernético, acontece, não houve comprometimento nenhum, normal, não vai impactar a empresa, tranquilo, então, mesmo essas notícias, vocês têm que passar um filtro, e ver o que é relevante, o que não é, aqui na Fleury não era, a PetroRio, a gente viu, a notícia de hoje, a gente já sabia, eu mostrei lá no release, onde estava, mas eu mostrei uma, que era importante, a aquisição em Wahoo, foi fundamental, aquela foi fundamental, essa de hoje, não tem nada, essa da Petx aqui, aumento de capital, aí você vai ver, aumento de capital, é uma coisa importante, só quanto foi? 21 milhões, o que é 21 milhões para a Petx? Petx é uma empresa, que vale, 9.6 bi, então, claro, eu estou comparando o preço de hoje, com o da época, mas é grosso modo, 21 milhões para 9.6, é uma diluição de 0,2%, ou seja, totalmente relevante, então, vocês têm que ter noção, do quanto uma notícia, um evento, é relevante ou não, a magnitude, a gente vê, a maior parte aqui, é irrelevante, é o pagamento de dividendos, é relevante, é o aumento de capital, é irrelevante, no site da PetroRio mesmo, nisso aqui, a gente tudo já sabia, o Arru não, Fleury, ataque cibernético, irrelevante, vocês têm que saber, avaliar a magnitude do negócio, até para não ter expectativa, que eu falei lá da Emdias, todo mundo achou, que a Emdias, ia virar outra empresa, depois da compra da PiraQ, a gente viu, que não era nada demais, as compras ali da Arezzo, a gente viu, que não é nada demais, da Soma, são legais, mas não vai agregar, então pessoal, primeiro, não fique surfando no ruído, que são os sites, esse aqui eu acho melhorzinho de todos, inclusive, mas vocês viram que não tem nada de bom, sim, nada de importante, outros também não, e mesmo que sair de relevante, a maior parte, não é nada, a grande maioria não é nada, vocês têm que olhar e ver, mas esse valor aqui é grande para a empresa, não é, é impactante, não é, não é tão difícil assim, a gente viu, dei vários exemplos, geralmente você vê, não, isso aí, tranquilo, compra lá da Edux, legal, mas nada relevante, compra da, a gente falou hoje, da Soma, interessante, mas também, nada demais, não era uma compra, eram as lojas crescendo, beleza, a da Arezzo, bem legal os conceitos, mas nada que vá mudar a empresa, no curto prazo, é isso, não é tão difícil assim, é só comparar os valores, é bem tranquilo, é, o Felipe falou que a SEC faz isso também, é, é um negócio padrão, exatamente, ruídos, isso, não, eu não paguei, um real de imposto, o senhor está enganado, melhor escola sobre o importante de ignorar, a macroeconomia, foi a live da Tesla, perfeito, aquela live, não é possível, né, quer dizer, é possível, a galera continua, você deve estar no mesmo grupo que eu, né, Felipe, foi só esses dias, estava colando vídeo lá, das teses macroeconômicas, cara, é isso, a macroeconomia, te confunde, enquanto você está perdendo, o que está acontecendo debaixo do teu nariz, você sabe bem do que eu estou falando, não, não paguei nada de imposto, notícias que a gente importa, a gente recebe sem procurar, é verdade, Nicolas, de uma forma ou de outra, sim, se você não for alienado da vida, né, você vai ficar sabendo, banco sofre ataque diariamente, exatamente, consegue reverter facilmente, é, eu tinha um amigo meu na época das Olimpíadas, que trabalhava, tinha um cargo alto no Itaú, de cyber security, ele falou que fizeram o maior ataque do mundo, até então, de DNS, durante as Olimpíadas, no Itaú, eles seguraram, e ninguém ficou sabendo, e é isso, né, podia ter virado uma notícia catastrófica, ninguém ficou sabendo, o que mudou a sua vida, né, sabendo ou não, nada, então, pois é, então é isso pessoal, acho que foi uma live aí, mais light, apesar de ter ficado cumprida, mas é interessante isso, porque depois, quando vocês ficarem me perguntando, milhões de vezes, nas próximas lives, e tal coisa, você viu isso, eu vou só pegar aqui, o que eu faço hoje, ó pessoal, para vocês, vem aqui no meu canal, procure o vídeo, notícias, então, hoje foi uma live, que vai me ajudar no futuro, né, a, como interpretar notícias, vou ficar só respondendo isso, porque não vai acabar, lá, ah, então, beleza, mas a galera que viu de camarote, aquela live lá, não aprendeu, cara, a pessoa não aprende, é, a AmbiPay está fazendo bastante aquisição, é fato, mas enfim, é, é isso, porque não vai acabar, vai continuar, nas próximas lives, vocês vão continuar perguntando, você viu tal coisa, você viu não sei o que, você vê, não sei as quantas, e eu vou responder, olha essa live, olha essa live, olha essa live, é isso aí pessoal, então por hoje era isso, muito obrigado aí, a todos que estão, não, no passado eu não paguei nada, aliás, eu tenho tanto imposto, para recuperar, mas tanto, que eu espero, não pagar imposto, não, eu vou pagar um dia, de ganho de capital, mas tenho muito imposto, para descontar, isso aí pessoal, então, vamos ver aqui o pessoal lá, se você estiver assistindo depois, a live aí, gravada, ver o que você acha, de fazer, algo mais assim, sobre o mercado, geral, não, sobre empresas, é isso Sérgio, estou tentando fazer mais conteúdo, para quem está começando, né, então, a gente, quem já é, mais experiente aí, peço paciência, que a ideia no canal, é ter um pouquinho de tudo, de conteúdo, tanto mais pesado, mais leve, mais light, só que é importante isso aqui, é bem importante, mesmo sendo algo simples, que a maior parte de vocês aí, já tem bem sedimentado, mas a gente viu, na live de hoje mesmo, que nem tanto, né, então é isso aí pessoal, grande abraço, a todos, a todos,